Boa noite, o Bate-Bola está no ar. Hoje com a presença de Bernardo e de Marcos Oliveira. Boa noite, Bernardo. Boa noite, né? Boa noite, o cacete. Depois desse jogo de ontem, tá difícil a gente ficar... Ter um dia prazeroso hoje, foi complicado. Mas, boa noite a todos, boa noite a todos. Desculpa. Boa noite a todos, tá? Saudações sobre o Negras. Vamos falar do que aconteceu ontem, tá? Não está um dia legal, a gente está com a cabeça inchada. Mas vamos tentar ser o mais sucinto e tentar destrinchar o que foi de erro, o que foi de acerto e o que é importante pro Flamengo pra gente não fazer esse mês de julho o que foi agosto do ano passado. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite por educação, né? Porque tá difícil, tá complicado. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o seu convite, estar participando aí com vocês. É sempre muito legal essa comunhão aí do pessoal que produz conteúdo do Flamengo, né, cara? Essa amizade que a gente mantém. Trago abraço de todos lá do debate rubro-negro. Vocês também são muito bem-vindos lá e espero que a gente possa continuar trocando essas figurinhas aí. E vamos discutir, né, cara? Tentar ver se a gente consegue fazer uma limonada desse limão aí, porque ficaram ontem escancarados muitas coisas, né? E vale a pena uma análise mais minuciosa pra que a gente não chegue em agosto só com o Campeonato Brasileiro, né? Porque, pelo que parece, o Arrascaíta teve uma lesão aí complicada e sem ele, eu acho que o negócio fica um pouco mais difícil aí pra gente. Vamos lá. Verdade, né? Foi um... Esse limão aí que você falou, né, Marco? É um limão bem ácido, né? Bem azedo. Aí eu já... Como a gente tava conversando aqui, é um... A gente tem um histórico de algumas eliminações, algumas frustrações, e isso tem deixado a torcida do Flamengo... Vou usar a palavra mais sensível pra qualquer frustração. Chegou o nosso amigo aí, o Wagner Neto. Seu boa noite, Wagner. Pessoal, boa noite. Como diz, uma noite tão boa assim, né? Uma segunda noite tão boa. Mas... É, nós vamos falar um pouco mais aí no programa, depois eu quero comentar algumas coisas que eu achei do jogo, algumas... Algo que eu achei inadmissível, que vocês já imaginam o que é. Mas uma... Uma eliminação que... Vamos dizer, não era esperada, né? Com o Maracanachê, onde nós perdemos em uma bola. E no pênalti, a única palavra que eu consigo, sei lá, classificar ou colocar ali, é vergonha. Vergonha da forma que os três pênaltis foram batidos, os que não entraram. E o único jogador que fez o gol, e o que mais vibrou, é o que muita gente aí na imprensa, CSA1, disse que é o que está insatisfeito. Né? Mas a gente fala um pouco mais sobre isso aí, ao longo do programa. Bem, antes de a gente ir para a análise do jogo de cada um, eu gostaria que você que também está assistindo o programa com a gente também respondesse aqui no chat, né? Vou lembrar para você, deixa o like aí, chama o pessoal para assistir, porque o Bate-Bola está no ar, né? Eu vou perguntar para todos, né? Vou começar pelo Bernardo. Houve soberba do Flamengo ontem? Antes de a gente fazer a análise do time. Então, eu acho que não teve, cara. Eu acho que não teve oba-oba, entendeu? Mas assim, quando você põe mais de 70 mil, quase 70 mil pessoas no Maracanã, a coisa infla, entendeu? A atmosfera vira outra, sabe? E como a gente tinha feito um resultado que não era ruim, não foi um resultado ruim lá em Curitiba, claro que a gente tinha noção que entre equipes, por mais que a equipe do Atlético, que é uma equipe muito bem montada pelo técnico deles lá, se a gente colocar no papel, comparação cada jogador, o time do Flamengo está infinitamente acima do Atlético. Então, assim, a gente como torcedor, igual eu falava, eu quebrei a cara e, assim, me lasquei, porque eu falei que o Flamengo já estava em duas sinais esse ano. O Flamengo ia papar duas coisas esse ano. Uma que eu achava não vai mais, para mim era a Copa do Brasil. Porque pelos jogos, entendeu? Eu achava que a gente já estava na final. Me lasquei, me fudi. Bom, então, assim, eu acho que não teve soberba, tá? Eu acho que ninguém entrou com salto alto, eu acho que não teve isso, tá? Eu acho que a atmosfera que cria, quando você tem um estádio lotado de flamenguista, é que a gente vai ganhar o jogo, cara. Isso é a vontade de todo mundo. Eu não vi em momento nenhum. E tem uma coisa que a gente tem que fazer uma pausa. Antes, antes lesão da Rascaeta, depois lesão da Rascaeta. Certo? Eu, nos primeiros 12, 15 minutos, eu não vi nenhum jogador do Flamengo ter uma pretensão de salto alto de que nós vamos ganhar o jogo qualquer hora. Porque foram 12 minutos de pressão total. Foi uma blitzkrieg que o Flamengo fez, que a gente teve chance com a Rascaeta que ele cabeceou, teve a chance com o Lincoln que aquela bola bateu na trave, tá? E assim, a gente pressionou bastante. Depois que ele machucou, o time matou o time, morto. Todo mundo parou de jogar, tá? Só vou parar por aqui, porque a gente não está falando mais da análise do jogo. Só falou que se está tendo esse oba-oba ou não. Eu acho que não teve oba-oba. Marco, sua opinião? É, concordo plenamente com o que o Bernardo falou, cara. Eu também não vi oba-oba, não. Para mim, o resumo do jogo é muito simples. Enquanto o Rascaeta estava no jogo, foi um time, foi um jogo, a proposta de jogo era uma. E quando ele saiu, o time apenas era um time bem organizado, que corria, mas que não tinha fluência de jogo, não tinha quem fizesse o diferente. Foi um time apenas bem organizado, taticamente, ponto. Não passou disso. E essa dependência, cara, eu não esperava que fosse tanta, sabia? Do Rascaeta, sabia? Isso me preocupou muito, porque a gente não tem ninguém nem parecido com ele no elenco. Como é que a gente vai fazer quando alguém fizer uma marcação mais específica em cima dele? Vai morrer do mesmo jeito? Então, isso me preocupou muito. Depois que ele saiu, eu vou te dizer que... Eu já dei já uma broxada, já, cara. Falei... E aí, passado 5, 10 minutos, que aí eu vi que o time começou a engasgar... Foi nítido, foi nítido. Pois é, cara. Depois que o time começou a não fazer mais nada, o time parou literalmente de jogar. O time só... Estava bem postado em campo, distribuído em campo. Só. O resto, não tinha. E era ele que estava fazendo, cara. Enquanto ele esteve em campo, o Bernardo falou, foi pressão, nível igual no Goiás, cara. Os caras não viram a cor da bola. E é uma coisa para a gente parar para pensar, porque, cara, eu não sei como é que vai ser se ele não puder jogar esses jogos aí, cara. Sabe? Tudo bem, o MLEC é fraco, tem lá seus problemas, enfim. Mas a gente também pensou que a gente fosse ganhar com uma certa facilidade ontem. Eu, pelo menos, pensei assim. Pensava assim. E não foi o que se viu quando ele saiu do jogo, cara. Então, eu acho que... Eu acho que a gente tem que... Ver como é que a gente vai fazer, arranjar uma solução, porque me preocupou muito, cara. Me preocupou muito. E aí, o que acontece? Ele vai voltar, provavelmente, em agosto. Até ele voltar ao ritmo. Até... O que a gente já vai ter perdido? Ou, provavelmente, perdido. Entendeu? Eles estão tentando que ele volte para o jogo de 31, né? Da MLEC. Pois é, e o cara para o 31 já não vai voltar 100%. Você vai ainda correr o risco de estourar o cara de vez e perder ele para o resto do ano? Eu acho difícil ele voltar dia 31. Eu também acho, cara. Eu também acho. E, assim, o Jesus falou que sabia do risco, né? Que sabia que ele estava no limite. Porra, é que não podia, de repente, segurar um cara um pouquinho e se o jogo tivesse um pouco mais complicado soltar ele depois, cara? Será que, de repente, não teria, pelo menos, minimizado? Sei lá. Não sei. Tem que dar uma broxada legal, viu? Ô, Wagner, fala aí sobre essa questão aí. Se você acha que houve salto alto ou não. Não, com relação a... Não, não. Com relação a salto... Tá. Com relação a salto alto, não vi essa questão de salto alto, não. A gente pode fazer algumas análises aí bem interessantes. Agora dá para entender por que a Rascaeta custou tão caro em termos, né? Porque o jogador caro é o que não decide. Por exemplo, caro para mim é o Diego, é o Everton Ribeiro, é o Vitinho. A Rascaeta não é caro. Então, assim, custou além dos padrões, vamos dizer. E é nítido. Ele caiu, o time caiu. Porque é o cabeça pensante do negócio. Então, a bola... O jogo está difícil? É nele que você vai jogar e ele vai decidir. Num passe, numa abertura, num deslocamento. Entrou o Vitinho? Bagunçou por quê? O Vitinho só sabe ficar na ponta. Ele não sabe fazer uma jogada no meio, ele não sabe fazer um 2-1. Ele não consegue pensar a jogada. Daquilo que o Jorge Jesus falou quando entrou no Flamengo, né? As três formas de... Primeiro, você tem que pensar a jogada. Depois, tem que pensar para quem você vai passar e depois vai executar o passe. Então, isso o Vitinho não tem. Infelizmente, não tem. O Diego... Ah, jogou bem? Jogou. O Diego jogou bem. Acho que achou a posição dele como segundo volante. Segundo homem de meio campo, não como volante. Porque já vinha mesmo buscar a bola. Então, ele já vinha mesmo. A gente ganhou uma pessoa lá na frente. Porque tirou o Arão, que não faz nenhuma coisa nem outra. Beleza. Mas, assim, eu não vi essa questão de soberba, de salto alto, não. Eu vi que o time estava bem postado, sem levar susto. Não teve susto o jogo todo. Estava tranquilo. Se você for pensar, estava com a vitória na mão. Esperando ali mais 10, 15 minutos ali. Ia dar uma estocada e ia ganhar o jogo. O Atlético estava saindo. Por isso que colocou o Berri. Mas o Berri também é aquilo, né? Só corre e às vezes não pensa. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração. As contratações feitas esse ano foram muito mais decisivas do que as do passado. Então, assim, nisso a diretoria nova acertou. E o que ela errou? O que ela errou foi também que não pode tirar esse peso das costas da diretoria atual, que foi ter ficado seis meses com a múmia. E nós não podemos esquecer que o Jorge Jesus não tem um mês no Flamengo. E o Flamengo não foi mais aquele bando que ficou em seis meses da múmia. Então, assim, algumas coisas, algumas, vamos dizer, algumas não. A filosofia de jogo do Flamengo mudou pra caramba. A intensidade virá ao longo do tempo assim que os jogadores vão começar a entender. Agora, o Flamengo tá marcando em cima, o Flamengo tá marcando sob pressão, o Flamengo tá tomando bola. E um detalhe. Ah, muita gente fala, ah, o Flamengo tomou gol ontem e podia ter fechado. Mas se tivesse fechado também, ia trazer o Atlético pro campo dele. Então, assim, a filosofia do Jorge Jesus me agrada e muito. A gente vai meter a goleada várias vezes. E até a gente ajustar essa defesa, vai levar um gol ou outro. Mas, como se diz, eu prefiro levar gol jogando pra frente que levando gol jogando na retranca, que é o Abel. O Abel jogou... Ih, falei o nome dele. Puxa vida. E dois vezes a gente tá lá, a terceira dá ruim. Entendeu? Então, assim, a Múmia jogando com 500 mil defensores, o Flamengo levava gol. Então, assim, resumindo, pra mim o Flamengo não entrou de salto alto. Não foi bom. Pascou? Não, deu uma picotada aqui. Vamos? Neto, deu uma picotada, eu vou... Já que ele caiu, deu uma paralisada aqui, eu vou falar. Também acho que não jogou de... Passa assim, é um a um. É, picotou. Travou pra você... Me travou aí? Travou, travou, travou. Aqui vocês travaram. Vai, volta, volta, volta. Não, não. Passou... Não, não. Eu acho que passou uma caravela aqui. E aí, caiu. Uma cruz de malta, caiu aqui. Então, assim, eu acho que não... O que eu tava falando é da filosofia do jogo, o lance do gol... Você prefere um time levar gol atacando do que do jeito que... Eu prefiro levar gol defendendo. Então, assim, isso é óbvio. E, assim, a filosofia melhorou. Eu achei muito melhor nesses três jogos. Agora, o gol foi uma falha tripla, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas, resumindo, pra mim, não entrou. Não teve esse negócio de salto alto. Tava indo um jogo bem. Como dizia antigamente o Rueda, né? Era jogo pra homens, né? E o Luiz gosta muito dessa frase do Rueda. E aí, quando foi pro pênalti, já viu que o Flamengo não tem homens que decidem campeonato. Jogo grande. Você tem jogador mediano que tentaram elevar jogadores medianos a status de craque, a status de jogadores que decidem. Não decide. Pra mim, quem decidiu ontem, por exemplo, foi o Coediar. Entendeu? Na penalidade. Então, o Flamengo precisa de jogador com outro perfil. E como o Jorge Jesus falou, perdemos três batedores. Rafinha, Rascaeta e Bruno Henrique. Aí, o que aconteceu? Nós tivemos... Nós fomos pro pênalti com quem? Com a herança da diretoria anterior. Everton Ribeiro, Diego e Vitinho. Posso levantar uma questão aqui, Baez? Pode, claro. A gente, até como o Wagner falou aí agora, com relação ao gol, né? Que a gente toma gol por causa da linha defensiva, da última linha. Que a gente vai tomar alguns gols desse jeito. Eu também acho. Enfim. Mas é do jogo. Enfim. Como é que vai ficar essa linha aí com o Rafinha de um lado? Supostamente Felipe e Luiz do outro lado. Com idade já avançada, os dois. Com o Rodrigo Caio que tá dando pichotada toda hora. E ontem, ele quase entregou a paçoca de novo. No primeiro tempo. De novo, isso aí. Eu acho que o... O Léo Duarte, acho que até tá jogando até muito bem. Mas como é que a gente vai fazer com uma linha dessa aí, cara? Sem velocidade nenhuma. Deixa eu... Eu vou falar aqui... Deixa eu só dar uma observação nisso. Eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer. Porque até o Felipe Luiz decidir, ele já vai ter aposentado. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Cara, isso é uma chacota, velho. Isso é uma palhaçada. Não é porque o cara é um jogador, entre aspas, é top na Europa. Tá? Que ele jogou já em Premier League. Já jogou no Campeonato Espanhol. Tá no Atlético de Madrid. Jogou no Chelsea, não sei o quê. Pô, porque o cara tá com escudo, você tem mais de um mês e meio. Entendeu? Isso é uma falta de respeito com a instituição Flamengo. Tá? Eu não sei o que ele quer. Se ele quer frutas da estação no camarim dele. Se ele quer o camarim dele pintado de branco gelo. Certo? Se ele quer roupão da Gucci. Se ele quer brilhante. Ou champanhe Krug. Entendeu? Eu não sei o que ele tá querendo de... Qual o tamanho desse... Por que ele tá fazendo esse com o doce, cara? Se ele não quer, fala que não e pronto. Agora, o Flamengo também tem que definir, velho. De novo hoje. De novo. Era segunda-feira que tinha decidido. Não, passou pra terça. A terça passou pra quinta. Hoje, é quinta-feira. Não decidiu porra nenhuma da reunião. Ficou pra manhã. Não, o prazo era no final da Copa América, né? Isso. E era final da Copa América. Mas parece o Bernardo. Mas depois era quarenta e oito horas. Depois que ele foi lá pra que a pôr lá de Jaraguá, lá, fazer... 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 Retiro espiritual lá com a família dele. Depois, não. Porque ele ia decidir que já foi pra Espanha. Já foi pra Espanha. Já tá lá. Ó, velho. Não pode, velho. Mas o... Ô, Bernardo... É... Não. O que parece... Eu tô falando o que eu li, né? Porque a gente não sabe. Eu não sou apurador. Eu não sou nada. Parece que o que hoje, da reunião de hoje, não foi... O problema não foi ele agora. Parece que agora foi o... O problema agora é do lado do Flamengo. Que agora... É, mas ele poderia ter jogado esse problema mais a tempo. Ele poderia ter falado... Podia, gente. Mas olha aqui. Vamos comparar... Vamos falar o negócio. Quanto tempo que o Rafinha ficou negociando com o Flamengo? Não, mas o Rafinha já sabia. O Rafinha... Mas o Rafinha... Ele não sabia. Ele definiu... Ele só definiu... Ele só definiu... Agora, no final do contrato de... Não, mas... Não, não... Não, não... Não tava certo. Negativo. Negativo. Ele deu entrevista. Ele deu entrevista. Ele falou assim, ó... Agradeço ao Flamengo que me esperou. Mesmo sabendo que eu não poderia fazer nada. Ele recusou a Inter de Milão. É que ele tinha um contrato vigente. Ele falou... Ele falou... Vai acabar. Acabou o campeonato. Ele falou... Não, ele falou... Acabou o campeonato. Ele agradeceu o que o Flamengo esperou. Mas ele sempre deixou... Ele sempre falou lá atrás... Que o negócio não... Que ele podia... Que se ele viesse no Brasil... O lugar que ele viesse era o Flamengo. Mas ele falou muito mais claro. Ele falou uma coisa que o Felipe tá falando. Não, mas ele... Gente, espera aqui. Não vamos entrar... Eu vou falar... Não vamos entrar nessa de queimar o cara, não. Porque isso aí não ajude nada. Aí a primeira bola que o cara errar... A torcida vai pegar no pé. Sim, mas a questão é o seguinte... Eu acho que isso não ganha nada. A gente não perdeu o jogo. A gente não foi desclassificado de ontem... Por causa de lateral esquerda. Não, mas não é isso não. O nosso lateral esquerda é horroroso. A gente sabe disso. O René é ruim. É ruim. É ruim. O René não tem condição. Você presta atenção que o time ontem... No Atlético Paranaense... Marcava a saída de bola no Rafinha... E deixava o René sair sozinho. Isso é fato. Isso é fato. Agora o que eu tô falando é o seguinte... Do Filipe Luiz... 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 Não, não. É fraco. O René é fraco, gente. Esquece isso. Agora, assim... A questão do Filipe Luiz é o seguinte... É... É... Eu entendo a posição dele. É o cara que saiu do Brasil há muito tempo. A esposa dele não é brasileira. A família dele foi toda criada na Europa. A gente sabe como que ele é tratado, como que ele vive, como é a cultura europeia, como que ele é lá na Espanha. A questão da segurança da família, tudo que envolve. Tudo que envolve. A minha única crítica é o seguinte... Você deu um prazo e fala assim... Eu dou prazo, as minhas condições são essas. Pois é. Conta, acabou. Agora, toda... Não, meu prazo estendeu. Meu prazo estendeu. Aí a minha opinião. Aí o Flamengo tinha que falar assim... Beleza, seu prazo acabou? Legal. Então a gente não quer mais. É, falar assim, não. O nosso prazo, o prazo Flamengo é X. Isso. Justamente. O prazo Flamengo é dia 5. Agora sim. Ah, não. Eu só vou falar dia 7. Tchau. É até dia 5. Obrigado. É isso aí. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Ele mesmo tá criando essa situação pra se queimar. É. É ele. A bobagem é dele. Agora, é o que eu comentei com vocês aí. Nós não podemos esquecer que nós estamos tratando de uma diretoria que nenhuma das negociações vazaram. A não ser a do Rafinha, que o pessoal começou a falar. O Pablo Zagueiro foi contratado. Ninguém sabia nem quem era. Ninguém nem imaginava que existia esse jogador. Então assim, não se assustem. O Gerson vazou também, cara. Ah, mas tudo bem. Mas assim, já vazou do meio pro fim. O Gerson já vazou do meio pro fim. O Gerson foi especulado no começo do ano. Mas aí falaram que não. Sem chance. Que talvez já veio no meio do ano. Mas assim, deixa eu falar pra vocês. Meu sentimento. Não é só o Felipe Luiz que tem nesse negócio aí, não. É. Aqui. Eu acho que tem coisa... Tem outro nome nisso aí. Não é só... Não faz sentido toda essa movimentação por causa do Felipe Luiz já de tudo que foi negociado. Ainda mais que o empresário dele é um sábio. Que tá aqui no Brasil. Entendeu? Então assim... Não, mas tem outro nome lá na Espanha, ô Neto. Não, tudo bem. Mas eles se conversam. Eles se conversam. Cara, eu tenho a proposta... Ó, quem que é o seu representante no Brasil? Vem cá. Você tá aqui no Brasil? Vem cá. Olha aqui, ó. A proposta minha é essa. Ah, ele tem um representante na Europa. Beleza. Você que é o dele do Brasil? Conversa com o cara lá e me traz ele de volta. Por que que eu tenho que ir lá? Eu acho que tem alguma outra coisa aí. Vamos esperar... E eles também já estavam lá, né, ô Neto? Eles já estavam lá. Eles foram lá pra negociar o... O Marie, pra negociar o Jéssico, eles já estavam lá também. Presta atenção. Eles não saem daqui pra ir pra lá pra fazer isso também. Eles já estavam lá. Vai aparecer o trabalho dele lá, gente. Olha aqui. Ô Neto, se você recebe uma proposta de trabalho, você sai sem ser concordante com a sua esposa? Mas é o que eu tô falando. Eu falei isso desde o começo. Não faz, gente. É isso que eu tô te falando. Mas é o seguinte. Existe um prazo, meu amigo. Ele tá um mês e um dia, então, fazendo a cabeça da mulher. Ai, vamos, vem, vamos. Gente, olha aqui. Gente, olha aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês preferem um Pereba que fala assim direto ou um cara que vai jogar aí e vai melhorar o nível da lateral com o C12? Eu prefiro um cara... Não, não, não. Não tem outro. Não tem outro, Neto. Não tem outro. Não vai... Não vou inventar, cara. Não tem outro. Desculpa. Desculpa. Até dezembro a gente espera. Comparação esdrúxula. Então até dezembro a gente espera. Vou fazer o seguinte, Bruno. Olha só. Você quer que eu responda isso? Final do ano eu te respondo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você me pergunta se eu quero jogar no time. O time tá fazendo de tudo pra você e você fica protelando? Então tem alguma coisa que tá errada. Não é questão de preferir Pereba ou preferir Pereba. Vale a pena esperar o Felipe Luiz? Vale a pena esperar. Até a final da Copa América que era o prazo... É, mas você tem que ter um... Você tem que ter um deadline. Porque o seguinte... E se ele chegar pra você e falar assim, não? E você fica com o René? A impressão que dá é que o Flamengo tá com a bunda na janela e ele vai passar essa mão toda hora. Sim. Eu falo assim... O problema é que o Flamengo não tem segunda opção. Se o Flamengo tivesse uma segunda opção, se ele tivesse isso, por exemplo... Não tem, mas não tem porque ficou só esperando esse. Então aí o erro do Flamengo... Não tem porque não tem. Porque o Marcos Braz encheu a boca pra falar que não ia ficar esperando ele. Ele tinha o plano B. Mas eles não têm. A verdade é que não tem. Então você concorda que tá errado? Os caras tão errados? Estão refém... Está refém de um jogador? Que pode falar não. Mas olha aqui. Jogador bom... Não é negociação de um dia pra outro, não. Bruno, não é isso. Olha aqui. 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 Se o cara fechar amanhã, dá tempo de escrever ele pra Libertadores. Dá tempo de escrever pra tudo. Porque o Flamengo tá fora da Copa do Brasil. Porque senão a nossa discussão aqui hoje não seria essa. Ia falar assim, igual foi o Diego Alves. O Flamengo não contratou o Diego Alves, perdeu uma decisão dos pênaltis, porque colocou um mão de pau e o pulador pra direita. Só foi o Felipe Luiz que tá contratado fora? Me responde se só foi o Felipe Luiz. O quê? O Beto e o Pablo Maia também estão, cara. Quem? A Copa do Brasil? A Copa do Brasil, sim. O Flamengo Maia e o Gerson. Ele foi escrito hoje. Ele foi escrito hoje. Estavam, né? A gente não tá mais. No vídeo. Então. Eles não foram escrito na Copa do Brasil. É o Bruno. Eu sei. Eu não lembro se o Flamengo dos Estados, eles não iam poder jogar. Sim, vai deixar eu te falar. A posição. Mas o que eu falo é o seguinte, cara. Não é a questão de jogador B, jogador C. O que nós estamos falando é o seguinte. O que ele quer? Ele quer vir jogar ou ele quer esperar até a última data pra falar assim, não tem proposta de ninguém, eu vou pro Flamengo. Então, tem que ser claro. Geralmente, nem o Cazaxpur do Azerbaijão me quer. Entendeu? Ele tem que chegar e falar assim, beleza. Flamengo, vamos fazer o seguinte. Olha só. A minha última opção é voltar pro Brasil. Se eu voltar pro Brasil, eu jogo no Flamengo. Ok? Ok. Beleza, Felipe. Mas você tem proposta de outro clube? O que você tá tentando ajustar? Ah, eu tenho uma dívida com o Atlético de Madrid. Eu quero ficar. Minha esposa quer ficar. O Flamengo vai virar e falar assim. Beleza. Vamos olhar aqui internamente, eu como diretor de futebol. Gente, nós temos uma possibilidade aqui do Filipe Luiz. É um jogador excepcional pra nível do Brasil? Mesmo com 497 anos de idade? É. Beleza. Então, vamos fazer uma matriz, vamos montar uma matriz de decisão aqui? Vamos. A gente espera ele até quando? Ó, ele a gente pode esperar até tanto. Porque é o seguinte. Pode acontecer da última hora, ele mijar no barranco. Se ele mijar no barranco, nós vamos ficar com o nosso lateral bola de prata? Nós vamos assumir esse risco? É isso que eu tô te perguntando. O Flamengo quer assumir esse risco de não ter um segundo lateral? Eu não tô dizendo. Eu não tô dizendo que... Eles estão assumindo, cara. Eles estão assumindo. Por exemplo, eu tenho outro. Se você perguntar pra mim, se você perguntar pra mim, vai atrás do Adriano, que tá lá na Turquia, que jogou no Barcelona. É lateral que vai chegar aqui no Brasil e vai destruir também. Não, não, não. Mas eu não sei, porque tem o seguinte, cara. Tem o seguinte. Aí o Adriano não sei se tem que pagar alguma coisa. Aí vai ter que pagar. O problema... Mas é o que eu tô te falando. O Flamengo tá assumindo o risco? Tá assumindo o risco. Então, assim, que eles estão sabendo onde eles estão pisando? Espero que sim. Espero que tudo isso que aconteça seja positivo. Mas o que eu não concordo é assim. Ah, jogador bom, deficiar até o final. Não. Porque quando o Rascaeta recebeu o propósito do Flamengo, ele ficou maluco. Quando o Pedro, o Pedro Queixada, do Fluminense, recebeu o propósito do Flamengo, ele ficou maluco. O Dedé Chiliquete. O Dedé Chiliquete, meu Deus do céu. O Dedé até semana passada tava com a cabeça ruim. O que eu tô com a cabeça ruim. Mas só que você tá pegando... Você tá pegando o negócio seguinte, né? Você tá comparando aí... Tá? Tô falando pra pôr o advogado de erva aqui, tá? Você tá comparando um cara que ganhava X, ia ganhar 2X, 3X. O caso dele, não. Porque ele sempre deixou bem claro. Sim. Mas é por isso que tem que ser claro. Quem é que eu compro essa novela dele? Mais um time. Eu concordo que tá chato. Já tá enchendo o saco isso. Quem concorda? Essa novela desde o começo, ele sempre deixou claro. Eu vim pro Brasil, que é pro Flamengo. Mas eu tô correndo atrás de um time que vai disputar a champa. Que vai disputar a champa pra ganhar. Que tem a possibilidade de ganhar. Porque ele falou. Então, aí você vai falar o seguinte. Ele tá negociando com a Juventus, com o Barcelona ou com o Manchester City ou o Tottenham? Porque tirando esses times, eu não vejo outro que vai ter chance de ganhar. Só se você estiver negociando com o Tottenham. Porque o Manchester City não vai contratar ele. A Juventus dificilmente já tem elenco. O Bayern de Munique... O Bayern até outro dia foi recusado agora no Barcelona. Gente, nós temos que lembrar o seguinte. Ele jogou no Chelsea há pouco tempo atrás e não deu certo. Sim. Então, assim... A questão aqui tem que ser uma coisa profissional. Não pode ser... Ah, eu quero o dia que eu resolver. Então, o Flamengo tem que dar um deadline pra ele. Porque, querendo ou não, a gente não pode ficar esperando muito tempo. Porque, ó, a Calpa do Brasil já passou. Fomos classificados. Tá, já foi. Aí tem agora Libertadores. É a mesma coisa que foi com o Atlético Paranaense. Tá todo mundo achando que o Emeleco nós vamos passar. Que era igual, Atlético Paranaense, nós vamos passar. E aí? Entendeu? Aí, vai ser só brasileiro? Tá. Não. Não, não, não. E se... Ô, o Bernardo... O que é o negócio? Ele, se ele não fechar agora... Ele, se ele não fechar agora, é diferente da Copa do Brasil. Porque, se ele não fechar e foi inscrito até dois dias antes do próximo jogo... Ele pode ainda jogar nas quartas... Se é inscrito depois nas quartas de final. É diferente da Copa do Brasil. Se a gente passar. Se passar, gente... Mas olha aqui. Primeira coisa. Eu... Eu não... Eu vou falar. Eu não tenho... Eu não tenho que reclamar esse ano do Bruno Espírito e do Marcos Braz. Não, mas ninguém tem. Ninguém tem. Não, não. Se eles estão lá... Ninguém tá reclamando, não. Então, eles estão achando que o negócio pode ser fechado. Mas ninguém tá reclamando deles. Se a gente tá reclamando, é dessa passividade, essa demora. Eu acho que a coisa tinha que ser... É uma foto de definição, é isso aí. Tinha que definir, ponto. Só isso que a gente tá... É isso aí. Mas eles devem ter algum... Alguma coisa lá que eles estão conversando lá. Eles devem ter algum sinal que eles estão lá conversando. Que já vai... Amanhã vai ser o terceiro dia de reunião. Porque senão, se o negócio... Se eles vissem que o negócio ia andar... Já tinham... A primeira reunião que tivesse com eles, já tinha ficado a mula e vindo pra cá. Aqui, vamos... Deixa eu mandar um abraço pra todos. Só pra gente... Só pra gente dar uma... Dar uma pausada aqui. Depois a gente responde a pergunta do Marcos. Hoje nós vamos bater... Hoje nós vamos discordar em muita coisa. Então, assim, deixa eu mandar... Ó, manda um abraço pro Leblon, tá? Leblon, te mandei um link, tô te esperando. Manda um abraço pro BC Oliveira, nosso parceiro. Por Uba Cotinha. Pro Mário Veloso, que é o... É o chefe da porra toda do Bate-Bola. General. É o nosso... É o nosso grande abraço pra você, tá? É o Boni. Tamo junto, tá? Tamo com você. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Dione de Godoy. Kleber Caribré. A torcida jovem, Flau Rio tem dono. O Davi Flaçã. Quem mais vocês estão me ajudando aí, gente? Cristiano Rocha, Rafael Boni, Cláudio Rocha, José Mário, José Mário, o Sandro Bolt, nosso parceiro, Renato Marcolino, Renan Carrara, Moisés Viana, também acho, Moisés? Leandro Alves, Rodrigo Monteiro, Lecid Sá, Cláudio Washington, o Rodolfo Figueiredo, Carlos Eduardo, Roberto Soares, acho que você já falou, Ricardo Ferreira, o NBA Silva, o Júlio e Gaste. Leandro Alves, Thiago do Rio, Marco Oliveira, Marco Oliveira, o Medi Shark, sempre parceiro nosso. Cadê a musiquinha? É o Neto. Ah, o Maneto. Bom, gente, pega a pauta aí. Então, gente, como aqui é... Você esqueceu o Osmar. A gente arranca o rabo aqui, mas a gente é amigo, tá? Não, é... Você esqueceu o Oscar. Tem que mandar um abraço para o Oscar. Manda aí. Oscar Brito. É, um abraço para o Oscar Brito. E o Asmardito. Vamos falar do jogo em si? Vamos aqui. Eu vou só deixar aqui o meu ponto de vista. Eu também acho que não teve salto alto. E vamos falar primeiro aqui, antes do que a bola que o Marco levantou. Marco, eu acho que isso aí não vai ser problema. Mesmo que venha o Felipe Luiz aí. Acho que o Rafinha, se você for ver, cara, ele não está na plenitude dele. E até onde ele aguentou, ele jogou. E ele jogou bem. Você vê que no lance do gol, ele foi o que saiu por último. E ele foi o cara que chegou mais próximo dele lá na hora que ele chutou para gol. O Rafinha, depois o Neto vai, a gente vai falar aí com o Neto, que é o Guardiola de Uberlândia. A gente vai falar sobre a questão aí das linhas, da compactação. Concordo com o Neto que a gente perdeu seis meses com a Múmia. Se o Jesus já estivesse aqui desde janeiro ou fevereiro, eu posso te falar com 99% de certeza que a gente não tomava aquele gol ontem. Então vamos falar do jogo. Marco, fala aí o que você faz a sua análise aí do jogo de ontem. Então, como eu falei na abertura aí do programa aí, o Bernardo também comentou, o Wagner. O jogo se resume àquilo, cara. Enquanto o Arrascaeta estava em campo e depois que ele saiu. Enquanto ele estava, o Flamengo estava jogando no ritmo que estava contra o Goiás. O time envolvente tocando bola, movimentação, teve bola na trave. Foi aquela pressão toda que a gente viu. E quando ele saiu, ficou apenas um time bem postado em campo. É um ponto positivo do jogo, porque em outros tempos, dada a pressão que estava no jogo, a demora de sair o gol, em pouco tempo a gente já se tornaria um bando em campo. E isso não aconteceu, na minha visão, em momento nenhum do jogo, mesmo depois do gol. Eu não vi um Flamengo desorganizado, não vi um bando, jogadores correndo sem saber o que fazer. Eu acho que o time simplesmente perdeu o cara diferente. O cara que abre espaço, que descobre espaço. Que dá o toque diferenciado, que quebra a linha defensiva do adversário. A gente tinha o Vitinho que entrou, não rendeu. Nossa, o Vitinho, eu não sei o que acontece, cara. Porque parece que ele entra em outra dimensão. O jogo está a 300 por hora, o cara parece que está jogando pelado de casado contra solteiro, cara. O cara não consegue sentir o jogo, não consegue sentir o que está acontecendo no campo. Tudo bem, fez um lance bonito, fez o gol. Vitinho, brincadeira. Pagar um absurdo num cara desse. Como diz o Leblon, eles estão comendo lá até hoje por essa venda aí. Porra, cara, entendeu? Eles estão dando cambota lá. E aí, o que que acontece? É o cara que entrou no lugar do Arrascaeta. Manda um beijo para a princesa. Valeu, meu amigo. Está aqui no tabletzinho jogando. Ele está mandando um beijo para você. E aí, o que que acontece? Entra um cara infinitamente aquém. O Bruno Henrique também foi um belíssimo desfalque, né, cara? E aí, o Lincoln também é outro que, embora eu defenda muito a base, mas é um moleque que não tinha condição para aquele jogo de entregar o que a gente precisava. Mas, enquanto o Arrascaeta estava em campo, eu ainda acho que ele jogou bem. Diego, cara. Durante o jogo, ele é um entregador de bola. É o carimbador. Pega, passa, pega, passa, pega e passa. Se esperar que ele dê um passe, que coloque alguém na cara do gol. Esperar que ele descubra um espaço. É difícil, cara. Isso vai acontecer uma vez na vida ou está na morte. Então, a gente teve um carimbador de bola. Pega a bola, pega aqui, entrega ali, pega a bola, gira aqui, toca colar. Mas a gente não tinha um cara diferente. O jogo, para mim, se resumiu a isso. Faltou o Arrascaeta. E aí, o que que vem depois disso? Isso é a dependência que a gente está tendo do Arrascaeta. O Diego está vendo isso. E aí, vai marcar o cara, não deixa que ela jogar. Como é que faz? Quem a gente vai botar? Qual é a outra estratégia de jogo? Quem vai assumir esse protagonismo? Eu, hoje, não vejo ninguém. O Everton Ribeiro, muita gente reclamando que não jogou nada. Jogou sozinho. Não tinha mais ninguém ali, cara. Não tinha mais ninguém para ele conversar. Não tinha mais nada. O time acabou. Um ponto positivo é que o Flamengo não se desarrumou. Mesmo depois do gol, eu não vi um time desarrumado. Não vi bando. Vi um time bem postado o jogo todo. A gente precisa corrigir essa última linha. Isso está nítido. Eu acho que faltou até um pouco de malandragem naquele lance do gol, sabe, cara? Eu acho que tinha que quebrar o cara ali. Ah, pô, mas ia ser expulso, amigo. Tem o cara expulso? Fura a bola, jogador cai, arruma uma briga, apaga a luz do estádio e acabava o jogo ali. Mas a gente não podia deixar o cara passar daquele jeito. E esse esquema aí do JJ, eu costumo dizer que assim, você tem duas opções. Ou você define a jogada, ou você quebra o cara antes de passar do meio campo. Porque se deixar, fodeu. Vai pegar a gente de calça reta toda hora, cara. E aí uma hora a gente vai conseguir tirar, uma outra hora o Diego Alves vai conseguir se antecipar e chutar a bola. Numa outra hora vai um zagueiro, vai conseguir fazer a cobertura. Mas vai ser difícil, cara. Esse jogo, vamos supor que a gente vai jogar contra o Palmeiras amanhã. Fosse jogar contra o Palmeiras amanhã. Esse jogo que o Flamengo tá praticando hoje, pra eles é o ideal. Os caras vão ficar lá atrás e, bum, bola na frente. Espetar a bola na frente. Espetar, espetar, espetar. Dudu corre mais do que notícia ruim. Aquele Davidson cagão do cacete. Então assim, pro estilo de jogo medíocre do Palmeiras, tá perfeito, cara. Como é que a gente vai fazer? É o que você falou. A gente perdeu seis meses, né, cara? A gente perdeu seis meses. Ninguém contrata o Abel por um semestre e fica impune. Não tem como, cara. Você vê um jogador que chega numa entrevista coletiva e fala que 70% do que o cara tá mostrando em 15 dias, na época acho que tinha 10 dias de treinamento. O cara nunca viu aquilo? Pô, em que lugar que a gente tá, cara? O que é futebol amador isso aqui? E em 20 dias, o Flamengo jogou um futebol que eu, no domingo, por exemplo, eu nunca tinha visto o Flamengo jogar daquele jeito. Martelando os caras 90 minutos daquele jeito, com aquela intensidade, eu nunca vi. Isso o cara conseguiu fazer com 20 dias de treinamento. Você imagina o cara, como você falou, com o cara desde o começo do ano. Enfim, pra finalizar, os pênaltis, cara. Todo mundo aqui já jogou algum esporte coletivo. De futebol, ataca. Se você tá com a bola decisiva, cara, você tá com ali, porra, depende de você ali, naquele momento. Você faz uma palhaçada daquela, eu, na minha pelada, nego me cobria de porrada. Porra, não tem como, cara. Não tem como. Por mais que a gente tava até falando em off aqui, que ele não foi despicente, que ele foi burro. Eu concordo que ele tenha sido burro também. Mas, porra, o cara, será que o cara lá do meio campo, até a marca do pênalti? Será que o cara não foi pensando? Porra, mas se eu errar, cara? E se eu errar isso aqui? Como é que vai ser? A minha impressão que tem, cara, é que o Diego é o tipo de pessoa, é que assim, pensou o seguinte, porra, se eu conseguir fazer esse gol de cavadinha, caralho, maracanã, vem abaixo, o nego vai me lamber até a eternidade. Mas o cara não pensa, porra, e se eu perder? Vou botar tudo em jogo, tudo em cheque, cara. E os caras que tão ali, que vão bater depois de mim? Então, tipo assim, me passa a impressão que ele tá pouco se fodendo. Ele quer o dele. Ele quer fazer o bonitinho dele, cara. Entendeu? E, porra, você foda todo mundo se eu perder, se a vaca for pro brejo, pra entrevista coletiva que ele deu, foi deprimente, cara. Ah, a dor no peito tá grande, amigo? Tinha que tá doendo até o rabo, cara. Gente, quem tem dor no peito foi eu. Porra, tinha que tá doendo... É isso aí, cara. Pô, tinha que tá doendo o rabo dele, cara. Cara, sabe o que é o pior ele fala isso? Sabe o que é o pior? É porque a quarta ou a quinta dor no peito dele, ele não aprende. É isso. Então, assim, ninguém aguenta mais o discurso dele. É isso, cara. Então, assim, é isso, cara. Vou ser sincero. Foi falta de respeito. Você lembra aquele pênalti que o Pato bateu lá no Corinthians? Que eles queriam até... Que foi uma das causas dele ter caído fora? Cara, foi falta de respeito. Isso que o Diego fez. Eu não acho que foi igual do Pato, não. Foi pior? Não, o do Pato foi muito pior, cara. Eu falei, você chegou aqui, você chegou aqui... A gente tava aqui, o Bernardo tava quase me matando aqui antes do... Em off aqui. É o que eu falei. Eu não acho que ele foi displicente. E eu não acho que foi... Quem que tá comparando com o Pato, pra mim, o pênalti do Pato foi muito pior. Eu até falei, pra mim, o pênalti, se você for comparar, eu achei o pênalti do Héctor Ribeiro pior do que o dele. Cara, sabe o que acontece, Bruno? Deixa eu te falar. É a quarta ou quinta vez que o cara rega, bicho. E, assim, pra ele, ele fica falando... Ah, a dor... Mentira. Não tá doendo nem nada. Não tá doendo nem nada. É um mídia-training muito de quinta categoria. Isso é um cara mais tronco. É um mídia-training. Fala tronco. Ninguém aguenta esse cara mais, entendeu? Ele tinha que ficar calado. Tinha que ficar falando assim, eu não vou bater o pênalti, não tô me sentindo bem. Faz igual o Thiago Silva. Chora e não vai bater o pênalti. Entendeu? Mas, sabe, mas... Ele quis mais uma vez... Mas, Wagner, se o cara não se sente bem, se o cara não se sente bem na hora de bater o pênalti, o cara fecha o olho e mete a bomba e estoura tudo. Justamente. Também tem isso. Mete no... Entendeu? Deixa eu te contar. Pois é. Mas, se ele não sentisse bem, ele não bateu. Eu entendi o que o Wagner quer dizer. Marco, ele não. Ele não olhou pro goleiro. Ele não olhou pro goleiro. Se ele olha pro goleiro até o final da batida, ele vê que o goleiro fica parado. Cara, se no final... Cara, na boa. Se o cara vai até o final da batida olhando pro goleiro, o goleiro parado, em qualquer canto que ele chuta forte, essa bola entra. O goleiro tava parado. Não existe como o goleiro ter uma reação nos cantos tão rápida. O goleiro parado. O cara parou. Tanto é que a hora que bateu, eu falei... E o juiz mandou voltar lá, ó. O goleiro mexeu. Olha que eu vi. Não, não mexeu não, cara. Ele bateu o pênalti desse jeito. Eu não acreditei. Então, assim, um cara que tá pressionado, que é chamado de pepoqueiro, tá três anos no clube, não decide nada. E quando eu falo que ele não decide nada, não decidiu nada. Aí você fala, ah, ele fez aquele gol contra o Botafogo. Tá bom. Mas decide negativamente, né? Entendeu? É. Positivamente, ele não decidiu. Aí o cara me bate um pênalti daquele jeito. O cara me desculpa. Aí, velho. Aí entubou o resto do time inteiro pra cobrar o resto dos pênaltis. Cara, eu acho que o Nego Leopold ligou, largou tudo. Por que ele bateu daquele jeito ali? Se ele tivesse errado batendo forte, se ele tivesse errado que o Goleiro fez uma defesa bonita, mas o jeito que ele... Cara, a torcida inteira que tava no Maracanã falou assim, não acredito. Ali ele matou todo mundo. Ele matou a torcida. Ele levantou a moral do Atlético Paranaense. Eu vou falar sério. O Vitinho foi bater o pênalti. O Zui dele tava parecendo aqueles desenhos japonês. Tava. Tava mesmo. O homem tava esbugalhado. Com os olhos esbugalhados. Assim, agora. Cara, e assim, o cara já tá pressionado. O cara é o capitão do time. O cara não pode fazer isso. Se ele quiser fazer isso brincando, tipo um louco abril, vai fazendo o último pênalti. Ou faz com um Zidane. Entendeu? Agora, assim, ele tem que ter mobilidade de chegar e falar assim, é, fui fazer e errei e assumo e vou pôr a cara pra bater. Entendeu? Então, assim, quem faz o bate no pênalti daquele jeito, ele tem que ter a capacidade de chegar e falar assim, eu errei, a culpa foi minha, essa eliminação joga na minha suporta porque eu fui... Mas o Wagner, você não pode falar que ele fugiu, não. Ele não falou que errou e tudo. Mas ele foi o único que foi lá que acabou o jogo e foi dar entrevista. Aquele mídia... É aquele mídia... É aquele mídia-treino dele. Mas ele foi. Ele não fugiu. Ele não fugiu. Ô, Wagner, vamos estar sincero, cara. Puta essa porra. Pô, acusou. Cara, pelo amor de Deus, um jogador profissional. Ai, o cantão perdeu o pênalti. Foi o primeiro pênalti. Ai, me abalou. Vai tomar no cu, vai pra fala do Flamengo, então, cacete. Então tem que sair o primeiro, tem que sair o dia, cara. Ah, Bruno, vai me desculpar, mas está 3x1. Está 3x1, Bruno. Olha aqui, você ficou abalado. Não foi 3x1, não, Bernardo? Não foi 3x1, não. Porque o 3x1, quando foi bater, já estava o... Está 3x1 aqui contra você. Ah, 3x1, ah, tá. Ah, não, mas eu não sei. Olha só, o primeiro pênalti que ele bateu. Mas olha aqui. Você tem visto de Diego e Thiago Silva. Olha aqui, o cara chegar com o Vitinho, porque o Vitinho ficou abalado. Se o cara está abalado, então o pênalti vai não bater então também. É abalado. É abalado. É abalado. É abalado. Os três pênaltis são horrorosos. Não dá para pegar e botar a conta da desclassificação só na conta do Diego. Dá. Olha só, cara. É isso que eu não vou. Se me permitam, os três pênaltis são horrorosos para mim. Esse primeiro pênalti do Diego, sabe o que ele tinha que fazer? Estourar a rede. E sair encarando o goleiro, irmão. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu não estou falando que ele bateu certo, não, Amarco. Não, eu entendi. Estou entendendo a questão de postura, entendeu? Eu estou falando... Eu estou falando que ele... Eu falei para você no começo, você até falou. Ele foi burro. Ele foi burro porque se ele bateu, se ele dá uma porrada, ele senta a pula e o goleiro defende ou vai para fora, alguma coisa, ia estar criticando ele do mesmo jeito, vou ser sincero. Mas só ele evitar o tipo de crítica que ele recebeu agora. Ele foi desplicente. Deixa eu falar um negócio. O Flamengo não foi. Deixa eu falar um negócio. O Bernardo, você sabe que se o Fábio Luciano fosse capitão... O Diego, para mim, não devia nem ter que ser capitão do Flamengo mais. E eu te falo, se o Flamengo tivesse um capitão como... Se o Flamengo tivesse um Fábio Luciano de zagueiro e o Diego bate um pênalti daquele ali, o Fábio Luciano ia buscar ele lá na marca do pênalti, dava um bicudo nele, jogava ele lá na meio da torcida. Para lhe agradecer, idiota. Meio que a gente já quebrou o elando da pauta, porque a gente já está falando dos pênaltis e já está falando do Diego agora, já deu uma pulada do jogo. Acho que o grande problema do Diego é o quê? Ele não é o protagonista e ele quer ser o protagonista. O histórico dele, se a gente colocar virtudes positivas e negativas, ele tem muito mais negativo do que positivo. Perdeu o pênalti da Copa do Brasil, perdeu o pênalti contra o Palmeiras na Ilha do Urubu. Ele ficou querendo ou não, na época que o Tite queria... E aí tem uma questão que também é sacanagem do técnico que era do Flamengo, que colocou ele nessa posição, porque foi, entre aspas, a pedido do Tite, porque o Tite queria que ele jogasse naquela posição e o futebol dele virou uma porcaria, aquela enceradeira, igualzinho. Então, assim, tem várias coisas que vai contra o Diego. E o que acontece? Você vê ele que é um semblante de um jogador extremamente frio, um jogador que ele vibra, era igual, mais ou menos, o que a gente via muito do Cristiano Ronaldo. Na hora que ele estava olhando para uma câmera, o cara fazia aquela vibração. Do contrário, era muito... Não vibra, não... Não sente verdade, né, cara? É uma coisa falsa, entendeu? Porque eu acho que a Europa fez isso dele. Entendeu? Eu acho que a Europa fez isso dele. Os campeonatos que ele jogou na Europa, eu acho que fez ele ficar assim. Entendeu? Um jogador com... Aí você falou, ele nunca foi protagonista. Ele nunca foi protagonista. Um jogador com uma... Como é que fala? Muito frio. E essa frieza dele atrapalha. Porque é um cara que não sente. Mas frieza é diferente de descompromisso, né? Oi? Frieza é diferente de ser descompromissado, né? Sim. Mas assim, é... Perdeu o pênalti ontem. Porra, do jeito que ele bateu, o mínimo que ele tinha que pedir era falar assim, desculpa, eu errei. O que ele fez? Não, em Porto eu já cobrei pênalti. Na Alemanha, não sei o quê. Não sei aonde foi assim. Vamos... A torcida do Flamengo não quer saber disso, cara. Nós estamos de saco cheio disso, velho. Entendeu? Meu celular, eu estou com 1.500 mensais só da porcaria do nariz, velho. Eu não aguento mais ver foto de perfume. Entendeu? Eu não aguento mais ver aquele meme daquela porcaria daquele nariz. Aí você reclama, não é com ele. Não, reclama é com o filho da puta que inventou o cheirinho. Entendeu? Pois é, cara. Essa coisa virou uma maldição, velho. Virou uma maldição esse negócio. Eu não aguento mais essa porra de cheirinho, velho. Então, assim, o torcedor do Flamengo não merece isso. O que era para o Diego ter feito ontem era, desculpa, eu errei. Ponto. Tá? Agora, o que eu penso, tá? Eu não sei se pode ter sido isso que aconteceu. O primeiro cara que vai cobrar o pênalti, ele faz uma porcaria de uma cobrança. Ele faz aquilo, perde o pênalti. Cara, você entuba o resto dos cobradores, tudo, velho. Porque os outros... Joga pressão em todo mundo. Aí que eles não podem errar mesmo. Entendeu? Então, você joga uma carga de responsabilidade muito maior. E aí, quem era o segundo que cobra, cara? Que aí a gente comeu a conversa do jogo. Que é o Vitinho, cara. Eu quero fazer uma campanha aqui. Eu acho que eu até falei ontem no debate, a gente conversou um pouquinho, Marco. Eu quero fazer uma campanha para doação de sangue, cara. Vamos doar sangue para o Vitinho. Nossa. Entendeu? Porque é o jogador mais sem sangue que eu vi ultimamente no Flamengo. Entendeu? Ele entrou em campo, o jogo morreu. Morreu. O Berril, então, terminou de matar. É. Entendeu? Porque morreu. Não ficou mal, né? Não vibra, sabe? Ele fez uma jogada só, que foi aquela que originou o gol do... Que originou. Não foi nem ele que deu o passe. Ele originou. Quem deu o passe foi o Everton Ribeiro. Foi o Everton Ribeiro. Tá? Então, assim, foi só o resto, ele não fez mais nada. Ele não fez mais nada. E aí o cara que já não vibra, já é sem sangue, ele vai cobrar aquela falta, ele vai cobrar o pênalti, cara. Sério mesmo, cara. Ele foi com os olhos bugalhados. Ele foi com os olhos bugalhados cobrar o pênalti. E aí, infelizmente, ele escorregou. Ele escorregou. Entendeu? O Everton Ribeiro cobrou mal porcamente também, cara. Aí, meu... Mas aí a coisa já estava fodida mesmo. Aí o negócio já estava... Já tinha dado os... Mas a gente já estava... Espera aí. O discordo do Everton. Do Everton eu discordo. Sabe por quê? O Everton, quando foi bater, o Diego Alves tinha acabado de defender uma cobrança. Era para ele estar com... A esperança ali, apesar de estar... Mesmo que ele marcasse ainda estar atrás, a esperança ali estava renovada. Agora, o Gustavo, você foi no Maracanã, não foi, Omar? Foi. Na hora que o Diego defendeu, não vai falar que na hora o pessoal não... Não, deu uma sobrevida, sim. Deu uma sobrevida. Mas... Essa história que foi... Ah, por que foi que o... Por isso que eu estou falando. O cara... O Vitinho... Eu até concordo que o cara vai falar, mas... Ah, porque o cara perdeu o pênalti. O cara está indo do lado do outro. Agora, o Everton Ribeiro, quando perdeu o pênalti, ele não... Ele não... Ele veio com o Diego Alves tinha acabado de defender o pênalti. Ele cobrou mal, eu estou falando. Ele cobrou mal. Eu fiz, mano. Para mim, os três pênaltis foram ridículos. Os três pênaltis foram horrorosos. Não. Eu só não concordo... Bruno, Bruno, Bruno. Não concordo com o que eu falo. Não concordo com o que o Everton Ribeiro. Pênalti que não entra, a menos que o goleiro faça uma puta de uma defesa, é pênalti horroroso. Entendeu? Pênalti bem batido é o pênalti que entra. Hã? Pênalti bem batido é o que entra. Mas olha só, deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar para vocês. A questão do Diego nisso aí é porque ele é um reincidente. O Diego cansa de perder o jogo. É, pênalti decisivo. O jogo decisivo. Nós estamos discutindo aqui, é isso. Que o Everton Ribeiro bateu mal, que o Routinho bateu mal. A questão é a seguinte. É o terceiro pênalti decisivo que esse Zé Ruela perde. Então, assim... Não lembro de terceiro. Qual foi o Copa do Brasil e mais qual? Palmeiras. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras na Ilha do Urubu. O Palmeiras na Ilha do Urubu, que o Flamengo estava dentro do campeonato. Isso aí. Entendeu? E teve mais um jogo que perdeu um pênalti. Mas você vai falar de coisa que ele não tem que... Se você for falar que ele não aguenta pressão, eu vou dar exemplo de gol que ele marcou de pênalti também. Que foi no último minuto. Decidiu classificação até para... O Diego. Você não leva do jogo do Ribeiro? Não, foi o Everton Ribeiro. Foi o Everton Ribeiro do Mateu. O Everton Ribeiro foi o Diego. Ah, tá. O do seis, né? O do sexto lugar. O do sexto lugar, né? É, foi bem. Não sei o que eu estou dizendo, cara. Sexto lugar, cara. Não dá. Pois é. É para você ver. Está difícil, gente. Está difícil. Você vai falar que eu não tenho pressão ali? Está difícil. Bruno, Bruno, você vai ter que passar lá na... Você vai ter que passar... Olha que saída aqui, você passa lá no caixa. Lá e você defendeu o Diego. Ele tem que te pagar. Porque assim, cara. Deixa eu te falar. Não, não dá, cara. Não, não dá. Eu não concordo com crucificação de jogador. O Diego nunca fez... Ninguém está crucificando. Deixa eu te falar. Calma aí. Agora deixa eu falar. Deixa eu falar agora. Você estava falando, agora deixa eu falar. Primeiro que você já falou um negócio aí, meu irmão. Que eu tenho que passar lá no caixa. Que porra é essa? Ah, Bruno. Você está pensando em advogado. É o que eu estou falando. Você é advogado do Diego. Você está advogando para o Diego. O que o cara chegou. O que eu estou falando aqui. Eu não estou defendendo, não. Eu falei com o pênalti. Estou horroroso. Em nenhum momento eu falei que ele bateu bem. Agora que eu falei que eu não sou contra. Eu sou contra crucificar o jogador aqui. Ele jogou mal ontem, por exemplo. Gente, eu não estou crucificando aqui o Léo Duarte que estava dando condição para o Léo Duarte que estava dando crucificação. Todo mundo elogiou o Ejá que ele bateu bem o pênalti. Que ele foi lá e vibrou. Mas ele deu o bote errado no resto do gol. Pois é, mas é o que eu estou falando, Bruno. A gente comeu a etapa da conversa. Nós já estamos falando do pênalti. Mas, ué, a falha? Vamos falar da falha do gol, então? O Marcos falou do jogo todo. Não, mas... Ele pegou e falou do pênalti. Ele foi falar do análise do jogo. Vamos falar, então. Então, vamos falar... Então, vamos falar o quê? Vamos falar, então. Qual foi o problema, então, do Flamengo ter tomado o gol? Por quê? Aí é a tática que a gente tem que falar do Jorge Jesus. Falar os pontos positivos e os pontos negativos. A gente só falou os pontos negativos aqui. Pode estar tomando o gol agora. Quem foi que falhou? Para mim, a falha começou quando o Rafinha tentou dar o bote errado. Que o Rony conseguiu passar por ele. Segunda falha, o Marco Rubem estava sozinho. Eu acho que o Pediar não estava marcando ele corretamente. Foi não, foi não. Foi não, Bernardo. Foi assim, não. A jogada foi... Foi assim, não. Foi erradão. A bola saiu com o goleiro. A bola saiu com o goleiro deles. Ele jogou para o lateral esquerdo. A hora que a bola foi chegar no Marco Rubem, antes dela chegar no Marco Rubem, o Rafinha tomou uma trombada. E caiu. Na hora que ele caiu, o Pediar estava antecipando o Marco Rubem. O Marco Rubem deu de primeira e o cara que trombou no... O Rafinha foi tomado... Não, acho que foi outro cara. O Rafinha que tomou a trombada, pode até ser desse cara, do Rony. O cara que deu a trombada no Rafinha, já vazou e o Rafinha ficou caído. Então, assim, e a terceira posição, e o terceiro erro, foi do Léo Duarte, que não soube o que ele ia fazer. Ele não sabia se ele dava um passo para frente, se ele fechava para a esquerda ou se ele fechava para a direita. Então, assim, mas isso, gente, deixa eu falar para vocês, isso aí, para mim, é um negócio que acontece quando a gente está mudando uma forma de jogar. Porque, se você prestar atenção, tinham três jogadores do Flamengo marcando um só e todos virados para o lado errado. Isso é questão de posicionamento e ajuste de tática nova que eles estão aprendendo. Porque eles não, até então, quando o Léo Duarte fala que 70% do treinamento ele não conhecia, e é verdade que desde a base ele não conhece, que não tem nenhum técnico no Brasil que joga do jeito que o Jorge Jesus joga, que é o jeito que a Europa joga, que é o jeito que a Europa faz o futebol bonito. E outra coisa, o Flamengo vai aprender sim a chegar num ponto que não vai precisar de dar um canga leitão ou um rabo de arraia no último homem para ser expulso. Por quê? Porque quando você marca pressão e você já percebe pela inteligência do jogador que ele vai tomar um contra-ataque, você faz uma falta de tática. Você sepa jogada, né? Gente, eu cansei de ver o jogo do Barcelona onde o Iniesta fazia falta de tática, o Xavi fazia falta de tática, o jogador que mais faz falta de tática no futebol e que ninguém reclama e que o cara faz a falta de tática ali de boa que não toma cartão nem nada é o Busquets. Porque é o cara tão inteligente que ele fala eu tenho que matar aqui porque ali agora vai dar problema. O Flamengo vai aprender a fazer isso. Você sabe quem começou, né, Neto? Por isso que a gente não fazia falta de tática, né? Você sabe quem começou, né? Foi com aquele piroca lá dos RK, né? Mas então, eu concordo com tudo que você falou aí, eu assino embaixo. Isso aí, o Flamengo teve um erro no jogo. Foi esse erro. Ah, mas é claro, gente. Quando o jogo... E tá claro. Se o Flamengo... A gente tem que definir. Vocês querem que o Flamengo... Vocês que eu falo assim, a torcida, quer que o Flamengo joga estilo Múmia, estilo Barbieri, estilo Zé Ricardo, faz um gol e fica 497 atrás e achando que não vai tomar gol? Vai tomar gol. Porque tá defendendo errado. Gente, a melhor forma de jogar é pressionando. Se a gente tá ganhando de 1x0, como a gente tava ganhando, o time deles erra uma saída de bola, a gente tá na cara do gol pra matar o jogo. Ponta, acabou. E olha que ontem o Gabigol não foi nem aquele cara que errou um trocento gol. Quem errou foi o Lincoln, que teve uma bola que o Flamengo tomou e ele bateu de primeira rasteirinha fraca. Até por cima ele podia ter batido. A 2x15 minutos. Mas tudo bem. Então assim, quem garante também que se o Flamengo com 1x0 ou o Jorge Jesus tivesse recuado do time não ia tomar uma pressão do Atlético Paranaense. Ia tomar. Assim, foi um erro, um erro fatal, que na verdade não foi um erro. Foram três erros em sequência. Um do Rafinha que tomou outra trombada, outro do Cuédiar que antecipou ao Marco Rubens e outro do Léo Duarte que não sabia o que ia fazer. Que isso, o último erro do Léo Duarte foi erro de posicionamento. O Rodrigo Caio também tava mal posicionado e eu acho que o outro que tava do lado do René também mal posicionado. Então assim, vai acontecer um caso desse? Vai acontecer. vai acontecer. Esse esquema do Jorge Jesus não é o esquema perfeito. Não existe esquema perfeito no futebol. Agora o que existe é treinamento pra que esse erro seja minimizado e aí a gente tem que ter jogador inteligente. Quando você não tem jogador inteligente, você tem que ter mais jogador do seu lado do que do adversário. Então quando você não tem jogador inteligente, é onde você tem que armar uma retranca de um parque de buzz igual faz o Mourinho. Você entendeu? Aí você tem que fazer um negócio desse. Agora, quando você tem jogadores inteligentes, jogadores diferenciados, é um crime colocar uns caras desses pra defender. Então assim, se você prestar atenção, o Flamengo jogando com um homem de marcação típico, que é o Coediar, e ele não é típico de marcação, que ele jogou de segundo homem de meio de campo, agora que ele foi recuar pra primeiro, o Flamengo tomou muito menos pressão que quando o seu Zé Ricardo colocava três volantes, quando o Barbieri colocava três volantes, ou quando a Múmia colocava três volantes, porque é o jeito de jogar. Então assim, o Flamengo mudou a forma de jogar. Nós temos que acostumar com isso. E quando eu falo de filosofia, é isso. Se o Jorge Jesus veio pro Flamengo pra implantar essa filosofia, nós temos que pôr uma estátua pra esse cara no dia que ele sair, porque é essa filosofia que o Flamengo precisa ter. Não é filosofia pra ganhar e é bonito que você ver e é bonito de você ver na televisão, cara, as três linhas bem formadas, o Cuetia como terceiro zagueiro, o Líbero, mas deixa, 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 só fazer um parênteses, só fazer um parênteses, só fazer um parênteses, tá? Pode ir, pode ir, pode ir. Boa noite. Mestre, mestre. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo aí? Sim. E é feito. Rapaz, é uma coisa de doido, cara, eu tô velho e acordando muito cedo, saindo pra trabalhar, cara, me preparei pra chegar e pum, quando abri o olho já eram 11 horas, aí perdi a oportunidade de ficar com vocês aqui a primeira noite, mas, graças a Deus, como escrevi aí no chat, antes tarde do que nunca, né? E minha função é vir pra cá e aprender com vocês, né? Só pra, enfim, não ficar muito fora do assunto, deixar vocês continuarem aí na sequência do raciocínio, eu coloquei que a gente precisa ficar atento, porque eu fiz até uma chamada, né? É preciso que nós estejamos atentos aos prejudicados por essa nova filosofia de trabalho que o JJ trouxe e tá tentando implementar. Ou esse pessoal do Clube do Vinho, aqueles que perderam espaço, sejam na mídia, sejam dentro do clube, enfim, todas essas pessoas, nós precisamos estar atentos que essas pessoas vão trabalhar pra sabotar as mudanças que o cara tá tentando implementar. nós, nós, todos nós, não podemos nos emitir. O sucesso do Flamengo depende da nossa ação. Então, o que eu tô querendo dizer nisso, cara? É muito importante, estamos todos nós aí, oi, Davi Fla, boa noite, Mússi também, boa noite, enfim, o pessoal todo aí, Urubu, Cutia, o que eu quero dizer é o seguinte, estamos todos muito abalados, eu particularmente fiquei muito abalado, porque o que nos aconteceu foi quase que um, o Sandri, o meu irmão da Supervia, o que nos aconteceu foi quase que um revival, né, por um, meu Deus do céu, uma continuação do sofrimento que a gente veio tendo ao longo desses anos, né? Sem dúvida. Perdão, não entendi, Bernardo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, quer dizer, estamos todos nós abaladíssimos, e no momento que a gente fica abalado psicologicamente, a gente começa a fazer umas coisas, né, até inclusive, eu dei uma sugestão de título do programa, em vez do 10 que não decide, e os 10 que não decidem, quer dizer, deixando de fora ali uma pequena homenagem ao cojear, aquela coisa do gol, da vibração, enfim, não há muito equilíbrio nesse momento que a gente fica vendo aqui, fica vivendo. então, é importante fazer como vocês estão falando, cheguei agora, peguei o bonde andando, mas é importantíssimo que a gente tenha atenção para dar o apoio total ao JJ para as mudanças, vamos dizer, vou até colocar dessa forma, mudanças drásticas que ele está querendo implementar, drásticas em relação a isso tudo, como vocês falaram, ao Zé Ricardo, ao outro, enfim, essa gente toda que andou pelo Flamengo, tirando, evidentemente, o Rueda, que marcou, embora tenha ficado pouco tempo, mas trouxe mudanças, essa gente toda que subiu para o time principal, a gente tem que agradecer a ele, mas enfim, eu quero dizer isso, é muito importante que a gente tenha atento, que a gente consiga, estejamos atentos, consigamos, todos nós, deixar essa poeira assentar, evidentemente, precisamos dar o apoio total ao treinador, mas também acredito eu naquela história que, desde o tempo da minha avó que ela falava, olha as laranjas podres dentro do saco, eu particularmente acredito que há jogadores que estão lá no nosso Flamengo, sejam gente boa, tem boas famílias, hoje, por exemplo, aconteceu um troço que eu nunca tinha visto, a mulher de jogador ir para a rede pública reclamar, pedir consideração, pedir respeito, pô, um cara que ganhou oitocentos mil do Flamengo e que já teve essa oportunidade, três ou quatro anos de ser protagonista e não conseguiu, é gente boa, tem família bonita, é engraçado isso, cara, esses negócios de jogador, muito lindo, é porque como eu sou velho, eu me permito uns delírios aqui, esse negócio de, nós estamos vivendo um momento muito esquisito, um negócio de baby Guto e não sei o que, filhos do Diego e cabelo platinado, tudo isso aí não tem muito sentido no meu entendimento, o que esses caras precisam jogar bola, esses caras recebem regiamente do Flamengo, recebem em dia do Flamengo, então ele tem que vestir, nós aqui precisamos vestir o personagem de defender o treinador, mas esses caras também precisam vestir o personagem de ser jogador do Flamengo, o Flamengo é um gigante, o Flamengo é um gigante mundial, o Flamengo é, como a gente já cansou de falar aqui, uma arrecadação, a maior arrecadação do Hemisfério Sul, o Flamengo arrecada mais que, por exemplo, o time da Roma, porra, o que esses caras precisam para eles terem uma dedicação mais intensa, para eles, porque a gente precisa de ser forte é no momento da dificuldade, quando a gente está junto para comer um churrasco é mole, está tudo tranquilo, é alegria, bate-papo, beijo, tudo bem, mas, porra, na hora da dificuldade é que a gente precisa ter atenção, porra, o Flamengo, o Flamengo é, no meu entendimento, o Flamengo é como se fosse um filho meu também, quer dizer, então filho a gente zela, a gente cuida, a gente aponta o caminho, a gente se preocupa para que essas coisas estejam dentro da correção, oi Vivi, boa noite, o Oliveira, o BC também, olha o Bruno, Bruno, eu tenho muita admiração, tenho admiração pelo debate com o Bruneco, tenho admiração por outros canais, a gente já falou aqui, enfim, a Urubucã, o Deco, gente boa, a gente precisa fazer isso, cara, mas precisamos ter uma linguagem, falar uma linguagem universal do rubro negro, qual é essa? De amor ao clube, acima de tudo, tudo bem, cara, que às vezes, pô, o cara é bom jogador, você está pedindo, crucificando o jogador, não se trata disso, mas eu estou, quer dizer, também em estado de choque, estou muitíssimo chateado com isso, chateado pela eliminação, do jeito que foi, chateado pelo sabor de déjà-vu, da situação, estou cansado dessa coisa, estou cansado dos mesmos nomes, repetindo os mesmos erros, porra, apesar de tudo o que nós estamos fazendo. A mesma desculpa, né, a mesma desculpa, Ricardo? Exatamente, porra, e outra coisa, alguém postou, depois que eu cheguei em casa, ele foi ao jogo com as duas filhas dele, como eu tenho duas filhas, o papo dele, Sheila, boa noite, querida, o papo dele me sensibilizou muito, né, então, o que eu quero, porque ele falou, o que eu quero, pô, a minha filha é mais nova, ficou chorando, depois da eliminação, dos 70 mil, eu fico pensando nesses 70 mil, vocês me desculpem, que eu sou um camarada que vivo batendo na mesma tecla, eu acho que o clube nos desconsidera, o clube, nós, todos nós, como torcedores, vocês de fora, os de fora do Rio, nós aqui do Rio de Janeiro, somos absolutamente desconsiderados, já falei que o Flamengo precisava criar um cargo, qualquer coisa, no sentido de um ombudsman, aquele que escuta, um ouvidor geral, das solicitações da nação, porque, pô, nós estamos dando show, estamos fazendo a nossa parte, mais de um milhão de, oi, desculpa, o Flamengo tem um ombudsman, é, mas eu estou falando, talvez, só que ele funciona só de 3 em 3 anos, é, eu sei, na época da eleição, mas o que eu estou dizendo, nem que fosse preciso, ser criada uma nova função, de um ombudsman, da nação, do torcedor, porra, porque o cara, só se torcedor fora do Rio, devia ganhar uma medalha, porque os caras, meu Deus do céu, não ganham nada do Flamengo, nós aqui do Rio de Janeiro, eu sei porque eu, não é nem que eu goste, eu gosto muito de andar no meio do povão, anonimamente no meio do povão, porque eu vou vendo as reações, vou me atualizando, eu vou bebendo daquela energia pessoal, jovem, mas eu vejo sofrimento, cara, os caras dentro do trem, Bruno Sandro, ele está aí, o Bruno Gil, eu tive a oportunidade de conhecer dentro do trem, a Nanda Mota, a Lari, CRF, Lari, a Larissa, a Nicole, e são as moças, assim como a Vivi que está aí, que está nos escutando hoje, está nos dando prazer, são moças jovens, rubro-negras de coração, que se metem nesses trens da vida, se metem nos ônibus, ônibus porcaria, com as linhas totalmente fora de horário, depois a Nicole, eu já, terça-feira falei, Nicole, outro dia fez uma postagem, às duas da manhã, estava procurando um ônibus, não esqueci, quer dizer, isso eu estou querendo dizer pra quê? Pra mostrar pra vocês, que o desamparo, a desatenção, do clube, do nosso querido Flamengo, dessa gente da direção, que a gente apoiou, e vai seguir apoiando, mas vamos seguir apoiando, apoiando de forma racional, apoiando e cobrando, é preciso que essa gente nos ouça, porque botar 70 mil no Maracanã, todo jogo, 50, 50, 50, 50, vamos nós, tem que nos respeitar, o Marco, o Marco vai com a mulher e com a filha, e filho, quando um vai com o outro, o Marco vai sempre pro Maracanã, meu Deus do céu, nós somos absolutamente desconsiderados, desconsiderados por essa bunda molice, esses jogadores aí, são os bunda moles, porra, me desculpem gente, eu não sou o dono da razão, eu não sou nada, eu sou apenas um torcedor do Flamengo, porra, então, eu estou cansado dessa coisa, eu estou cansado da gente servir, isso parece uma relação doentia entre homem e mulher, você já viu, às vezes, que você arruma uma mulher, a mulher é complicada, você fica rastejando, e rasteja uma vez, ela te dá uma banda, você levanta, e rasteja, é uma relação doente, qualquer tipo de relação doente, não vai levar a gente a chegar a lugar nenhum, então, o que nós efetivamente podemos fazer, a Vivi está falando, apoiando e cobrando sempre, exatamente, o que é a relação doente, não vai chegar em lugar algum, então, nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter a noção da nossa importância, da nossa importância para o clube, nós é que somos a maior riqueza do clube, dirigente, esses dirigentes aí que eu tenho a minha simpatia, particularmente, eu vou falar do Landinha, do Valinha aqui, que é uma pessoa que eu tenho mais proximidade, é um homem de ouro, um gestor de excelência, ah, mas ele pode não ter carisma, eu tenho uma voz, enfim, gente, esses caras mudaram, já mudaram a história do Flamengo, tá certo, nós estamos num outro padrão, agora, eles precisam estar atentos às nossas reclamações, às nossas indicações, aos nossos caminhos, às nossas sugestões, para que as coisas possam vir a acontecer de forma diferente, porque estou cansado desse negócio, mesmo jogador, mesmo pênalti, meu Deus, aí vai, o discurso me mata mais do que a perda do pênalti, não sei se acontece com vocês, o discurso de desculpas, é um porra, em um pedido de desculpas, o discurso de desculpas, o discurso de desculpas, o discurso de desculpas, o discurso de desculpas, meu Deus, é enlouquecedor para mim esse discurso, meu Deus do céu, é a entronização da bunda molice no cenário futebolístico rubro-negro, isso não existe, isso vai contra a nossa essência, vai contra a nossa origem, não dá para aturar isso. É tão frio, é tão frio, é tão frio, cara, que ele nem finge uma cara de choro, nem finge uma cara de tristeza, entendeu? Eu lembro quando o Flamengo foi eliminado do Ano Libertadores, eu só não lembro o ano agora, aquela porcaria daquele Juninho paulista, é feio roubar, feio não sei o quê, mas pelo menos, ele naquela época, ele até parecia que estava querendo fazer uma indignação para justificar a derrota, esse que está aí agora, esse frouxo que está aí agora, nem isso não faz, entendeu? A testa nem franze, parece que você está tocado. Desculpa, eu vou, só para fechar esse raciocínio, que eu vou ficar quieto, que eu estou aqui para ouvir e aprender vocês, mas é o seguinte, eu já estou até nos meus delírios, porque eu sou um homem dos delírios, e tudo fica por conta da minha demência senil, então foda-se, eu falo o que eu quiser falar, eu não estou aqui para ser agradável, eu estou aqui para falar o que meu coração manda eu falar, então eu já não vou chamar o cara mais de cuecão, agora eu vou chamar o Diego é fraldão, fraldão geriátrico, porque ele é um bunda mole, um frouxo, um cagão, ah, mas ele pode nos ajudar, vamos agora, principalmente na falta do Arrascaeta, ele pode ser importante, é outra coisa, ele pode ser importante, na ausência do Arrascaeta, quer dizer, lamentavelmente, eu não tenho mais essa esperança, quer dizer, eu me sinto... O Corpo Mocê é uma coisa, ele é extremamente, ele é e foi extremamente importante, ele foi extremamente importante na nossa derrota para o Cruzeiro, ele foi extremamente importante ontem, ele foi extremamente importante naquele jogo da Ilha do Lugo, que a gente não ganhou do Palmeiras, Perdeu? 2016, 2017, perdeu dois pênaltis importantes contra o Coencher, perdeu contra o Cruzeiro, quer dizer, porra, meu irmão, ah, mas aí vem alguém com estatística de 13 pênaltis, ele perdeu 5, mas pelo menos 4 importantíssimos, cara, então não dá para... O jogador não pode perder, eu prefiro jogador cego de bola, vamos dizer, eu prefiro, eu entronizo mil vezes no altar, de grandes jogadores do Flamengo, o Brocador, e não entronizo ele, porque o Brocador é um jogador medíocre, mas metia gol de tudo que é jeito, batia na canela, batia no ombro, batia no joelho, era gol, o negócio é de bola na rede, porra, qual é a brincadeira do futebol, futebol é bola na rede, se o cara chega na hora da bola na rede, não consegue fazer, porra, não estamos futebol, é melhor fazer outra coisa, vamos adotar outro esporte, vamos fazer feito o BC, Oliveira, do debate rubro-negro, Marco, boa noite, beijo para você, um beijo para todos aí, do debate rubro-negro, porra, vamos fazer feito o Marco, o BC, Oliveira, meu primeiro esporte é tênis, o meu segundo esporte é beisebol, o terceiro é o futebol, olha que beleza, como essa coisa, o impacto desses desastres, é que vão marcando a vida da gente, o impacto desse desastre para eles, deve ser menor do que para mim, porque meu primeiro esporte é futebol, aliás, meu primeiro esporte nem é futebol, o meu primeiro esporte é flamengo, eu só sou flamengo, eu nem Brasil sou, eu faço uma pequena concessão época de Copa do Mundo, e nem é por amor aquele time da CBF, que aquilo não é Brasil, eu faço mais em raiva de outros estrangeiros, porque eu detesto ver nego levantando a taça, principalmente levantar a taça aqui na nossa casa, também por bunda molice, foi o mesmo tipo de bunda molice que aconteceu lá, foi o que nos contaminou aqui, que está contaminando o Flamengo há anos, então não precisa tomar uma atitude de alguém, agora vai ser importante o que, vamos demitir o cara, vamos mandar o cara embora, não é isso, mas qual é a única solução que a gente tem, para mudar esse quadro, ou melhor, as únicas soluções, a primeira, apoiar intensamente o treinador, nós precisamos, porque já vi nego falando, que o JJ tem erro, que não sei o que, perdão, que o Lincoln isso, que o Lincoln não aquilo, que escalou mal, irmão, o homem tem 20 dias de Flamengo, tem 3 jogos, tá certo? Então ele vai errar, vai errar como qualquer um de nós, a gente tem uma tendência, repito, lá no Bate Bola, falo com o Chará, com o Prime, porra, a gente tem uma tendência, isso é cultural, porra, que nós no Ocidente, nós somos, porra, uma civilização judaico-cristã, vem lá do judaísmo, depois vem para cá para o cristianismo, nós vamos o tempo inteiro ficando esperando o Messias, Messias é o que? O cara que vai salvar tudo, que não vai errar nada, e a gente vai sofrer sempre, porque o Messias, o Messias salvador, e que não erra nunca, nunca vai chegar, então nós precisamos estar atentos, qual é a saída que nós temos? Um, apoiar intensamente esse camarada, esse JJ, tá certo? Para ele promover as mudanças, que for preciso promover, e depois no futuro, esperar, dar força, para que ele possa ver, porque não é possível que esses caras que vivem de futebol, que vivem 24 horas por dia de futebol, não estejam vendo o que nós estamos vendo, não estejam sentindo o que nós estamos sentindo, essa imensa frustração, outra vez, fomos brindados, depois desse festival, maravilhoso, de apoio ao time, que nós estamos dando, 50 mil torcedores, nos jogos, nossos jogos, enchendo, deixando a mídia, a banda podre da mídia paulista, completamente indignada com esse show, quer dizer, nós fazendo a nossa parte, é ingresso, seja o que for, lá estamos nós, lá vamos nós, e não recebemos nada, ou recebemos a mesma coisa em troca, evidente que a nova diretoria está atenta a isso, evidente que é preciso dar força a esse JJ, mas também é evidente que nós precisamos de melhores condições, evidente que o sócio torcedor precisa ser agradado, de fora principalmente, evidente que o Off Rio tem que ser agradado, outro dia estava conversando com um amigo, que o camarada deu umas sugestões, cara, sensacionais a respeito de Off Rio, e que para nós não pesam muito, você pode, pá, mas você está falando que, nós vamos gastar muito, se a gente fizer esse tipo de coisa, meu Deus, nós já estamos arrecadando com o sócio torcedor, cerca de 50 milhões anuais, então será possível que nós não pudemos distribuir um pouquinho desse bolinho, para essas pessoas que nos ajudam intensamente, para que que o cara, não é nem o Bernardo, Bernardo até perto aqui da gente, para que que o cara de Curitiba, ele é sócio torcedor do Flamengo? Exatamente, ele é sócio torcedor do Flamengo, por amor ao Flamengo, não recebe nada, eu vi o Rafael, desculpa, só para fechar o meu exercício, eu vou ficar quieto aqui, eu estava dormindo, já acordei igual um louco, agora para dormir de novo, vai ser uma cagada monstro, mas enfim, o Rafael Pacheco estava conversando comigo, ele falou, o Flamengo precisa aprender, que ele pode reinvestir no sócio torcedor, para ganhar mais, por exemplo, aquela camisa branca, do Raça Rubro Negro, aquela que tem aquele urubu na frente bonito, podia dar aquela camisa, para quem fizer o plano anual, podia dar um boné, para quem fizesse o plano semestral, coisas assim, nesse sentido, quer dizer, então, e ele ainda tem umas propostas mais ousadas, olha só, ele falou que podia ser sorteado, um manto oficial, por dia, nos torcedores, em todos os torcedores, se isso acontecesse, o custo total, anual, dessa brincadeira, seria 75 mil reais, não é nada, para quem arrecada 50 milhões, uma moto, sorteada por mês, entre os sócios torcedores, isso daria um custo anual de 84 mil reais, um carro, zero quilômetro por ano, sorteado entre os sócios torcedores, o gasto seria o que? 60 mil, todos esses gastos, também, se a gente somar, nessas sugestões que o cara deu, eles chegariam, na faixa de 219 mil reais, gente, porra, é de cair para trás, é de cair o cu da bunda, o cu da bunda, não é nada, diante da arrecadação, vocês já imaginaram o impacto, dessas coisas, dessas, vamos dizer, doações, desses sorteios, já imaginaram o impacto, junto a gente, que não é sócio torcedor, o Nicolas Reis, veio lá, foi no debate rubro negro, mostrou para a gente, que ele estava no sul de Portugal, foi num posto de gasolina, chegou lá, tinha proposta, para ser sócio torcedor, do Benfica, o cara ganha um cachecol, ganha entrada, para o jogo direto, nós fazemos o que, o que que esses caras, que são sócio torcedores, de Curitiba, ganham do Flamengo, ganham nada, eles pagam sócio torcedor, o ano inteiro, chegando na hora de jogar, ainda vem aqueles idiotas, lá no detô, com aquele papo de torcida única, Ministério Público, é interessante, porque, a, 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 a idiotice é tão grande, que ela invade tudo que é sentido, de atividade humana, então, o Ministério Público, é responsável por aquela aberração, ligada lá, naquele, bosta daquele presidente, desse timinho aí, desse time da grama aí, que deu uma cagada a monstro, porque, eles, foi mais por incompetência nossa, do que competência deles, que eles continuaram classificados, mas, o que é que nos aconteceu? Nós não queremos gastar, 219 mil reais por ano, e perdemos 50 milhões, com essa eliminação, é um troço surreal, é um troço de ficar louco, então, o Flamengo, que tem essa gente tão boa, na administração atual, essa gente que a gente apoiou, apoiamos mesmo, antes de existir uma chapa, os caras vieram todos, no bate bola, tanto o Landin, quanto o Valim, o BAP, enfim, que eu tenho as minhas restrições, pelo apoio cego ao Abel, mas eu reconheço, ele fez um contrato de televisão maravilhoso, porra, de 2017 para cá, 1 bilhão e 500 milhões, 300 mil, milhões de reais, gente, olha só os números, 300 milhões de reais, por ano, nós recebemos da televisão, somando tudo, ainda deixou aberta a porta, para a gente fazer, a comercialização, dos nossos jogos, no exterior, agora, vai fazer comercialização, passando vexame, toda hora, com as mesmas pessoas, esse é o meu entendimento, é a minha pequena contribuição, e um grande desabafo, sobre esse momento, e é um desabafo, mais de solidariedade, à nação, porque a nação, sofrida, nação, nesse momento, é a nossa maior riqueza, a nação é que vai continuar, ao nosso lado, vão sair esses dirigentes todos, vão sair todos esses jogadores, a nação vai continuar, eu já estou tranquilo, porque eu já sei, quando eu for para a pátria espiritual, eu posso ter muitas atividades lá, mas uma, certamente, eu vou ter que acompanhar, os jogos do Flamengo, não vou precisar pagar mais de ingresso, talvez não seja só torcedor, venho volitando, apareço no Maracanã, sento e vou continuar, ver os jogos do Flamengo, está certo? Porque o Flamengo é meu amor, o Flamengo é como eu falei, é como se fosse um filho meu, eu tenho minhas duas filhas, e tenho um filho homem, qual é meu filho homem? É o Flamengo, então eu preciso me dedicar, não posso aceitar, calado, ver todos esses absurdos, que acontecem, então, é isso que era a minha contribuição, desculpem, desculpem todos vocês, cheguei tarde, eu cheguei relativamente tarde em casa, jantei, fiquei esperando o bate-bola deitado, eu estou sem imagem, porque eu estou deitado hoje, estou de pijama, senão eu não aguentava, porque eu estou morto, o impacto da noite, tive que sair cedo, mas essa foi a minha colaboração, ao programa de vocês, a gentileza, vocês são, todos excelentes, vamos dizer, eu ia até dizer jornalista, mas eu ia cometer essa loucura, mas enfim, são excelentes debatedores, aprendo demais com vocês, tenho gratidão enorme por vocês, porque todos vocês são bate-bola, e nós aqui do bate-bola, não temos papo torto, não temos armação, não temos servidão, servidão no sentido de servir o outro, nós somos absolutamente independentes, podemos até nem falar as coisas certas, porque nós também não somos messias, nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, enfim, vamos seguir em frente, vamos seguir com a nossa coerência, e muitíssimo obrigado a vocês, que nos ajudam, Bruno, Bernardo, Neto, Zanon não está aí, Tiagão não está, Marco é um cara que ele sabe, que nós não nos conhecemos pessoalmente, o Admir profundamente, pessoal do debate, pessoal do Urubucan, meu Deus, aquela gente toda, o Deco, o Deco é um sujeito muito gentil, a gente normalmente coloca tudo dentro do mesmo saco aí, essas pessoas, porque existem uns assim que eles, eles têm os erros deles, estão lutando, eles são rubro-negro, são flamengo, e outra coisa, quem estiver incomodado, faz feito, eu hoje também lancei uma, quase que um chamamento aí, eu fiz uma postagem, falou que eu estou melhorando, estou tentando melhorar a minha qualidade de vida, se eu nem nas vitórias assisto esses canais aí, esses ESPN, Fox, Sabida, Sport TV, imagina nesses dias de tropeço, como foram esses dias, o que nos aconteceu antes, eu não tenho interesse nenhum, pelo que essa gente pensa, ou pelo que essa gente fala, só um segundo, sobre o nosso Flamengo, não dou brecha para clubismo, nem para corporativismo, eu vivo melhor dessa maneira, eu sou flamengo, eu sou rubro-negro, eu sou bate-bola, do fundo do coração, muito obrigado a vocês todos aí. É isso, não, eu só ia falar uma coisa, tem uma adega aqui do lado de casa, era 11 horas, eles tiveram que fechar as portas, que não tinha mais vinho, venderam tudo. Ô Lebron, eu concordei com 99% do que você falou, inclusive, eu, no meu papel de, quanto ao pessoal do Clube do Vinho aí, eu não sou, tão estudioso aí, da parte de tática, quanto o Neto, mas eu, eu estava vendo, até o gol, o, 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 até o gol sair, o Atlético Paranaense, ele só tinha dado, um chute para fora, no primeiro tempo, um peteleco, para mim aquilo é um peteleco, a bola salquicando, que o, acho que o, o Diego Al, podia fazer até embaixadinho, com aquele, aquele peteleco, chegou para ele ali, e uma cabeçada, que parecia um recuo. E você via, o Júnior, o que espanta é o Júnior, né, que, que, que aí tem história, né, tem, tem, o Flamengo, e o Roger, que o Roger é um recalcado, porque ele, ele jogou seis meses no Flamengo, não quiseram, comprar ele na época, ele é um recalcado, ele queria ter jogado mais aqui, ter feito história, e ele não fez, e os caras falando, como se o Atlético Paranaense fosse o, 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 o último, o último time do, aí, ó, que estivesse movendo, que estivesse jogando pra caramba, que o, como se o, o Al fosse o melhor jogador em campo. O, o que você falou, é importante, a gente tem que pegar, a gente tem que ficar alerta, contra esse pessoal do Clube do Vinho, entendeu? Porque os caras, os caras estavam, os caras estavam exaltando, e isso, ainda estava, já estava fazendo o Brasileiro, e eles estavam exaltando, entendeu? Você vê que o gol, o Luiz Roberto gritou, o gol do Flamengo, e o gol do, quando foi do empate, você vê que a entonação é completamente diferente, entendeu? A gente tem que, eu acho que é importantíssimo isso que você falou, a gente tem que pegar, abraçar, a gente tem que estar junto com o Jorge Jesus, entendeu? É, o Jorge Jesus, ele já fez um negócio aí, que o Luiz, que está aí todas as terças aí, defende, e eu também, tenho a mesma posição que o Luiz, eu corro o Diego, o Diego, o Diego não atua mais, numa posição de, de protagonismo, ele está atuando aí, segundo, segundo homem de meio campo ali, e eu acho que foi bem ontem, entendeu? Acho que, já que eu já estou falando aqui, eu vou falar a minha impressão do jogo, a minha impressão do jogo, o Flamengo sentiu muito, o Héctor Ribeiro, ontem ele foi mal, mas se você for, vou perguntar aqui, por dentro, ô Neto, você acha, você não acha que o, enquanto o Arrasco estava em campo, o Héctor Ribeiro não estava, o Héctor Ribeiro não estava apresentando o futebol um pouquinho melhor, enquanto o Arrasco estava em campo, ele fazia aquela troca com o Arrascaeta e tudo, é que na verdade, era alguém que ele dialogar com o Héctor Ribeiro? É, na verdade, o Héctor Ribeiro se dá bem com o Arrascaeta, na questão que eles começam a movimentação, então a hora um está no meio, a hora um está na ponta, mas o que acontece é o seguinte, quando a gente, quando entrou com o Vitinho, o Vitinho não tem essa qualidade, o Vitinho a única coisa que ele sabe fazer, é o um contra um, e aí é o que eu falo, que ele é burro, porque ele é muito bom nesse um contra um, e ele não explora esse um contra um na hora certa, entendeu? Ele só toma a decisão do um contra um errado, a hora que ele tomou a decisão na hora certa, que foi no gol, no início da jogada do gol, é que ele vai para cima do cara, mas ele pode fazer um contra um na hora que ele está no meio, ele pode sair e dar um toque de primeira, então assim, ele não tem essa condição, você já viu o Vitinho dar um toque de primeira e sair para o lado, para receber a bola? Não tem, então assim, o Everton Ribeiro foi mal ontem? Foi sim, foi mal, eu esperava mais dele, mas quando o Arrascaeta está, ele se sente melhor, mas na verdade, não é só o Everton Ribeiro, qualquer jogador, quando joga ao lado de um cara que é bom de bola, você tem mais segurança, você vai dar uma bola redonda, vai receber redonda, no Vitinho você dá uma bola redonda, você recebe quadrada, a não ser que ele parta para cima, você entendeu? Então assim, o grande problema, e isso foi detectado pela diretoria nova, tanto é que eles trouxeram Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, e o Rodrigo Caí e esses outros jogadores, o Flamengo trouxe o jogador decisivo, nessa última janela, o Flamengo trouxe uma janelaça, não trouxe nenhum jogador que não seja decisivo, ah, o Gabigol erra, gol erra, mas ele está decidindo, nós não podemos reclamar do Gabigol, a gente reclama que tem hora que ele não pode errar aqueles gols, mas você viu que ontem ele decidiu, o jogo pegado, o negócio lá e cá, lá e cá, ele foi lá e pumba, guardou o dele, se apecou, como diz o Apolinho, estopa, entendeu? Tivemos o azar do Bruno Henrique, e o Arrascaeta, nós tivemos que cair para onde? Tivemos que cair na terceira e na quarta opção do elenco, que foi Vitinho e Berri, você acha que o JJ não sabe? Que o Berri não tem condição? E o Vitinho, ele deu a chance para o Vitinho, o Vitinho arregou, agora com relação ao dinheiro, o nosso banco é muito, é muito, a diferença, a diferença titular e banco é muito gritante. Não, eu falo assim, o tempo que nós perdemos com a diretoria passada, trazendo jogadores caros, achando que eles tinham grife, não tem grife, cara, Vitinho não tem grife aonde? É como o Lebron está aí, ele sempre fala, os russos estão até hoje dando cambalhota. Ô Neto, reparou no negócio? Depois que o Arrascaeta saiu, tinha três jogadores novos, o resto era tudo ano passado, aí saiu o Rafinha, aí já caiu, já caiu só para dois. É, aí ficou o elenco da derrota, entendeu? O elenco da derrota. Então, eu espero que tenha cobrança, eu espero que tenha cobrança com essa turma, é inadmissível isso, o JJ não é bobo, você vê pela entrevista dele ontem, ele já identificou onde foi o problema, ele sabe o que aconteceu, não vai expor o jogador, não é só por causa do erro de ontem, aquilo ali pode acontecer, como eu falei com vocês, nós estamos falando de menos de um mês de trabalho, então assim, ele está implementando uma nova filosofia, essa nova filosofia não é fácil implantar, que é uma filosofia onde você ataca e defende um pouco o jogador, então você tem que ter jogador inteligente para isso, mas eu prefiro perder jogando na forma do JJ do que perder na forma da Múmia, perder na forma do Barbieri, perder na forma do Zé Ricardo, que quando aquele jogo contra o São Lourenço, ele pôs todo mundo para sentar dentro da grande área e trazer o time deles para cá, você entendeu? Então assim, o Flamengo, até mesmo o jogo contra o Atlético de Paranaense, o Flamengo tomando pressão de 1x0, o JJ para o jogador para frente, ele não põe mais rolando, pensa em empatar o jogo, em não tomar mais, ele foi para empatar o jogo, 1x1, entendeu? Então isso que a gente tem que fazer, temos que proteger o cara, é uma nova filosofia de jogo, nós temos que colocar uma estátua para ele quando ele sair do Flamengo, e ele tem que ficar muito tempo, a não ser que ele não queira, que ele receba uma proposta para ganhar rígido dinheiro lá fora, mas se ele quiser, dá a chave para ele e outra coisa, o Bernardo já falou isso outras vezes, ele é manager, ele tem olho para saber quem contrata, contrata esse jogador, não contrata aquele, eu pego esse jogador aqui, tiro ele dessa posição e passo para cá, esse cara não está funcionando, ele não tem rabo preso com empresário de jogador não, entendeu? Tanto é que ele já jogou o Diego, e aí aquela discussão que a gente estava tendo, o Arão já não é mais titular, o próximo que vai sair vai ser o Diego, porque o Gerson vai entrar, você acha que o Gerson não foi contratado com o aval dele? Claro que foi, se ele não fosse, ele falava assim, não vai contratar, claro que ele sabe, a gente sabe disso aqui, ele deu entrevista às coletivas dele, você viu um punhado de jogador que ele levou para o Benfica e trazendo de outros clubes, ele ligou para o Gerson, o próprio zagueiro, ele ligou para o Gerson, o Pablo, ele ligou para os caras, então assim, o próprio Pablo sabe o que está vindo jogar, então assim, nós estamos armando o time, o grande problema disso tudo é que a gente fala, quem bancou o Abel, meu amigo, as costas dele, desculpa, a carga da eliminação está caindo só com as costas, quem bancou o Abel é o responsável, porque nós perdemos seis meses, e falei o nome, perdemos seis meses com a múmia, com a múmia, por aquilo que pareça, a múmia desconstruiu até o que o Dorival tinha feito, até o que o Barbieri tinha feito, e aí eu vou falar para vocês, não vem com esse papinho, ai tinha que ter mantido o Barbieri não, porque nem no América Mineira ele deu conta, foi demitido até na América Mineira, entendeu, agora sim, o Flamengo tem um técnico de verdade, e o Flamengo tem um técnico de verdade, vai ganhar campeonato? Sim. Vai melhorar o jeito de jogo? Sim. Pode oscilar? Pode, porque é um início de trabalho, não se muda uma filosofia, em tão pouco tempo, e os jogadores conseguem assimilar tão rápido, o JJ falou que tem alguns jogadores inteligentes, óbvio que tem, mas tem os burrinhos também, e os burrinhos ele vai limar, pode ter certeza que o jogador burro não joga bola com ele, porque ele está acostumado com alto nível, o cara técnico do Benfica, ah, igual aquele bococó daquele cara lá da Fox, que ficou criticando o cara, meu amigo, os caras, o pessoal do Brasil não sabe nada de futebol, que não foi nem buscar para saber quem era o JJ, quantos títulos ele ganhou, e nunca entrevistou um jogador que foi treinado por ele, depois que começou a aparecer, que o povo foi falar, não, o cara é bom, o cara é bom, o cara sabe, o cara entende de futebol, o cara vive futebol 24 horas, a imprensa portuguesa fala mil maravilhas do cara, o cara começa até às sete horas da manhã, vai até à noite trabalhando, é isso que a gente precisa, acabou o técnico que fica tomando cachaça na beira da praia do Leblon, entendeu? Não no Ricardo Leblon, mas no Leblon, no Ipanema, vocês entenderam? Tem que acabar com isso, tem que acabar com isso, técnico, o jogador de futebol, o futebol é profissional, então o cara tem que viver futebol o dia inteiro, é assim, a gente vive a nossa empresa onde a gente trabalha o dia inteiro, por que o jogador de futebol não pode ser assim? Por que o técnico do futebol não é assim? Você já vira algum técnico? E eu vou falar pra você aí, o técnico mais diferenciado brasileiro que apareceu nos últimos tempos é o Adenor, é o Tite, e a gente esquece que ele ficou um ano na Europa fazendo o curso, e quando ele voltou aqui ele deu banho com todo mundo, e olha que agora ele pegou a seleção brasileira e toma banho dos caras da Europa, você viu o tanto que nós estamos atrasados, aí traz um cara que é de ponta na Europa, ah, o Jorge Jesus não é de ponta? É de ponta sim, é o treinador de ponta que ele é muito bem conhecido lá, e aí agora a gente vai fazer o que? Tem que defender o cara, ele mudou o jeito de jogar, ele vai implantar uma nova filosofia, dá a chave e carta branca pra esse cara, dá a chave da gávea e carta branca pra ele, ele vai transformar o Flamengo num gigante, porque ele não tem rabo preso com ninguém, ele entende futebol, ele sabe como é que o jogo é futebol bonito, e ontem eu gostei demais da posição que o Flamengo adotou, o jogo pegado, o Gabigol correndo lá na frente, você presta atenção que o goleiro pega a bola, o jogador do Flamengo já sabia como se posicionar, com amor o Flamengo não sabia nem o que fazer com a bola, aquele goleiro não estava dando conta nem de chutar a bola, eles não conseguiam dar três, quatro passes. Vocês viram o Diego Alves saindo jogando ontem com a bola? Eu fiquei abismado, várias vezes ele saiu jogando bola, a bola foi no peito do Rafinha, jogou no peito do René. Nesse esquema, agora tem que ser um livro, né, Alvaro? É treino, é treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição, tem que treinar, o time com a banda não treinava, fazia um coletivo lá, valeu gente, vamos lá, vambora, toma aqui o colete, vambora, é isso aí pessoal, muito bem, é isso aí, amanhã eu treino com a hora da tarde. E uma observação, Alvaro, se fosse com o pessoal da antiga, hoje estava todo mundo de falta, o pessoal ia se representar hoje à tarde, e for a derrota, ele mandou todo mundo de manhã. É isso aí, então mudou gente, mudou, temos que proteger o JJ, porque o pessoal vai bater em cima dele, que essa turma não quer, a imprensa 7x1 quer, gente diferenciada no Brasil, eles não querem, por quê? Porque vai acabar. Agora você imagina se começa isso, começa isso no futebol, como técnico, começa isso com novos jogadores, e isso começa a pegar a imprensa. E esses jornalistas que ficam aí falando borracha, o outro fala que Pará e Rodinei é do mesmo nível do Rafinha. Ah, para com isso. Peraí, peraí, o cara que tem, que ele é citado num livro, pelo principal técnico dos últimos 10 anos de futebol, capítulo, o cara tem um capítulo dedicado a ele, o cara falar para mim, que ele é do mesmo nível do Pará e do Rodinei, aí você tem que parar. Na verdade é que está preso, né? Entendeu? É. Sim. Aí o Leblon está certo, e aí uma coisa que o Leblon falou aí, e eu estou adotando isso aí, tá? Já tem tempo, e o Bernardo sabe disso, que a gente é amigo há muito tempo, eu só assisto jogo. Acabou o jogo, eu desligo a televisão, não vejo debate, não vejo o que que o discute, o que que o discute. O máximo que eu possa assistir, às vezes, é aquele programa resenha, lá do ESPN, que tem uns ex-jogadores, e no programa do Galvão Buena, quando tem algum jogador do Flamengo, alguém que fala do Flamengo, alguma coisa assim. Fora isso, eu não assisto esses programas, por quê? Porque ele não acrescenta, virou programa de ficar falando bobagem, para trazer... Vai do mesmo, né? Vai do mesmo. Você não vê um cara falando sobre tática, até agora acabou, acabou o jogo ontem, você não vê um jornalista falando, por que que não fala? Porque não sabe. Porque não sabe. se você pegar um jornalista daquele e mandar fazer tática e falar o que que aconteceu, o cara vai falar bobagem, entendeu? Os caras não sabem nem como os jogadores jogam. O cara fala... Perfeito. Como é que o cara vai criticar, por exemplo, o Pablo? O cara não sabe nem quem é o Pablo. Eles não sabiam nem que era o técnico, o Jorge Jesus? Vários aí, não sabiam nem que era o Jorge Jesus. Os caras estavam achando que o técnico era o Paulo Bento, não sabiam nem que time que o cara comandou. Você entendeu? Que o cara que trabalha em canal de televisão, onde passa o campeonato português. E onde o Jorge Jesus ficou muito tempo aí atrás. O cara não sabe, por exemplo, o tipo do Jorge Jesus, o Benfica, já deu pra o Littana na Juventus e foi pra final de Liga Europa bater na Juventus, porque a Juventus tinha um grande time. Um cara desse é ruim? Um cara desse... Foi sorte? Não foi. O cara chega aqui e começa a dar um treino totalmente diferente. Eu não sei onde é que foi que eu falei, acho que num grupo lá no WhatsApp, não sei quem foi que falou. Eu falei assim, cara, eu queria ver esses seis meses um treino do Abel. Não tem. Eu queria ver um treino. Não tem. Cabeça de bacalhau, filhote de pombo e treino do Abel. Isso aí. Entendeu? Joelho de freira. Isso aí. Ô, Marco. Ô, Marco. Ô, Marco. Aqui. Uma coisa aqui, já que a gente tá batendo, falando aqui das diferenças, né, Olento? Uma das diferenças que foi falada até ontem na transmissão é que o Jorge Jesus, ele faz o... como ele faz rodar o elenco é diferente do Filipão. O Filipão, ele bota praticamente um time reserva, um ou outro titular. E o Jorge Jesus, não. Ele troca três, quatro peças. O que você acha disso? Você gosta disso? Fala aí o que você acha disso, Marco. É, eu acho que esse é a coisa que tem que se fazer, o que os times de ponto da Europa fazem. Você não pode perder a espinha dorsal do teu time. E você fazendo isso, tirando uma peça ou outra, você acaba criando uma uniformidade de quem tá na reserva e quem tá no time titular. Porque quando você tira um time inteiro e coloca outro, você cria dois grupos distintos, cara. Você não consegue entrosar todo mundo. Então, assim, você tira um, coloca outro, aquele cara vai se adaptando ali ao esquema que a maioria joga. Então, você mantém todo mundo em equidade, todo mundo no mesmo nível. O problema aqui é que a gente ainda vai sofrer ainda com resquícios do passado, cara. Entendeu? Certamente, se ele estivesse aqui em janeiro, muita gente que a gente vê hoje no banco de reserva não estaria aqui. Entendeu? A gente tá sofrendo, não tem jeito. Ainda vai demorar um pouco ainda, cara. Tem muita gente que vai ser limada. Se o inominável estivesse aqui, certamente, no final do ano parar, teria o contrato renovado. Não tenho a mínima dúvida disso. Entendeu? assim, eu não sei com relação ao Diego. De repente, acho que com relação ao Diego, ele acho que até poderia pedir para ele ficar, porque ele teve a vontade de se desfazer do Diego aí no começo do ano. Pela história que o Diego teve lá na Europa, enfim. Mas, muita gente já era para ter sido limada, cara. E tem que fazer isso mesmo. É tirar uma peça ou outra, ver quem tá estourando, aí você vai e coloca outra ali. E hoje de manhã, no treino de hoje de manhã, o pessoal da Rezinha que não jogou, ele tava fazendo treinamento que nem faz com o time titular. Troca de passe, posicionamento, deslocamento, que nem ele faz com o time titular, cara. Então, assim, é uma coisa que até um mês e meio era impensável, né, cara? Hoje ia estar todo mundo de folga. Ia estar todo mundo de folga. Ia se representar amanhã, sexta-feira, quatro horas da tarde, um futimezo esperto, rachãozinho marô, tu descansa, sábado vai viajar pra São Paulo, chega de São Paulo segunda-feira de folga, você representa terça, quatro horas da tarde e viaja pra... Porra, cara, agora o cara no dia seguinte o cara tava treinando. Quando o Flamengo jogou contra o Guai, segunda-feira tava todo mundo treinando, cara. Depois de um 6x1. Você imagina se o pessoal da antiga tivesse no comando? Porra, os caras ganhavam de 6x1, porra. Um dia de folga. Uma semana de folga, uma semana. É isso aí, uma semaninha de folga, porra. é isso aí, uma semaninha de folga. Então, assim... E, Mar, tem que lembrar um negócio também, né, Mar? Porque, só te lembrar o que você tava falando aí, também não dá pra trocar o... 22 de uma... Não só nem 22, né? Ele é em torno de 30 jogadores. Não dá pra trocar 30 de uma vezada só também, né? É isso. É isso aí, cara. E também não dá pra descartar. Porra, o cara não presta. Não, o cara pode estar ali no elenco, vai ser explorado, vai ser utilizado, né? Então... É o que eu digo, o grande problema de ontem não foi durante o jogo, não foi o Diego. Foi por conta e não deu nada certo, irmão. Já foi o Bruno Henrique que não jogou por uma causa de uma contusão. Porra, acho que ele tá certo com 12 minutos de jogo, cara. Porra, ninguém perde dois jogadores desse quilate impunemente, entendeu? O problema todo foi no todo jogo. O pênalti, enfim, a gente já discutiu isso e exaustão os pênaltis, mas durante o jogo o problema não foi só o Diego. Foi o todo, cara. Nada deu certo ontem, entendeu? Ontem foi um dia pra esquecer, cara. Enfim, é isso, cara. Eu acho isso aí. Não precisa tirar todo mundo, não. Quem faz isso aí é essas porras aí que já estão ultrapassadas. Com certeza. Não existe terra arrasada. Não existe terra arrasada. Não, não. Entendeu? Mas... E é um cara que identifica o problema, né, cara? Sim. A gente perdeu ontem, mas o cara meteu o dedo na ferida, cara. Diferentemente de outro que começa é isso. E diferentemente do outro que ficava dando voltas e que não sei o que e fugia do assunto pra não entrar no cerne da questão até porque também provavelmente não sabia. Ele não, cara. Ele vai no cerne, mete o dedo na ferida. Você sabe o que o cara tá falando do cara? Tudo tem sentido. Tudo tem uma linha de raciocínio. Então você, porra, perdeu, ok. Mas o cara sabe o que que perdeu. Ufa! Na próxima vez já não vamos cometer o mesmo erro. Era capaz dele falar que era normal perder por ser eliminado por atleta e falar, não, isso no Maracanã também. Não, provavelmente foi que ele devolta, gente. Mas é mais ou menos a desculpa do mídia treino impéssimo do cara que fez aquela baboseira. É isso aí. O que aí é onde a gente fica puto da vida. É onde a gente fica puto da vida. Entendeu? É, mas é isso aí mesmo. Mas o próprio Lebron falou, né, cara? Como o próprio Lebron falou e eu também falei. O problema é que a gente não é só eliminação de um ano. É só as outras eliminações. são os vice-campeonatos. A gente vai carregando isso tudo na conta. Entendeu? Na minha cabeça o que eu tenho é o seguinte. Eu não sei se você concorda, Bernardo. Depois que o Flamengo ganhar um campeonato grande sai a zica. Sai a zica. E até os jogadores mesmo. Até esses jogadores que a gente pega porque cara, eu de verdade eu de verdade eu não acho o cara que é um jogador profissional o cara o cara quer ganhar, cara. O cara quer você acha que você perguntar pra qualquer um esses caras aí por mais que a gente tenha a gente a gente não guaje A ou B não tem nenhum por exemplo que é que nem o inominável. E o inominável ele afrontava a torcida falava que a torcida do Corinthians era maior que a nossa falava que jogador estrangeiro aqui ia vir ele falava porra de baboseira as baboseiras que o inominável falavam acho que não tem ninguém aqui no elenco atual que fala então eu acho Bernardo eu não sei é a minha impressão depois que o Flamengo ganhar o primeiro título grande vai sair essa Inhaca que tá e os jogadores principalmente eles que estão nesse tempo sem ganhar porque o peso do Thiago agora eles não carregam tanto esse peso mas os caras que tomam mais tempo no elenco os caras carregam esse peso pois é mas como que você mas como que você tira isso como é que você ganhou um campeonato principalmente que era pra ser essa copa do Brasil que querendo ou não dos três era pra ser um campeonato menos difícil nem vou falar mais fácil agora era pra ser um campeonato menos difícil erro zero erro zero a pressão é tão grande cara que é erro zero e uma das coisas de erro zero aí a gente vai e volta naquela porcaria da discussão do pênalti é pro cara fechar o olho e meter a bicuda se vai pra fora se o goleiro defende entendeu é outros 500 mas o erro zero não vale nem isso aí o primeiro o segundo o terceiro que cobrou o pênalti tá é a pressão a pressão e cada vez essa pressão vai ficar mais grande do sábado domingo agora o Flamengo não pode perder era um jogo que o Flamengo se o Flamengo tivesse sido classificado tivesse classificado na Copa do Brasil se você tivesse um resultado vamos falar um empate não seria tão é não seria tão ruim quanto agora se a gente empatar aqui porque se a gente empatar aqui e a porcaria do Palmeiras ganhar a distância vai aumentar volta pros oito pontos entendeu ou seja agora a gente tá com uma seringa por isso que eu falo eu falei Bernardo ontem depois do jogo da reminação e a gente até em grupo que não entendeu eu tava torcendo pro Palmeiras se classificar na Copa do Brasil porque eu tava torcendo ah não o Palmeiras tem dois times não tem nada cai qualidade quando entra os reserva cai qualidade pode ser que não caia tanto quanto a gente mas o eu tava torcendo era pro Palmeiras não ter sido eliminado porque ele ia ser melhor pra gente no brasileiro os caras iam ter que usar mais time reserva deles entendeu mas o time reserva deles a diferença deles pro Flamengo é o seguinte eles tem banca a gente não tem então assim essa questão deles terem que usar o time reserva pra eles pode ser menos pior do que pra gente agora eu não tenho esse pensamento não pra mim eu queria era que o Palmeiras saia de todos os campeonatos mais rápido possível entendeu eu queria que ele fosse vice-campeão da Copa do Brasil eu queria que ele fosse até a final eu nem queria pegar eles na final não entendeu e não é medo e receio não porque quem quer ser campeão não pode escolher não pode escolher time não tem que atropelar é enfiar a faca e girar pra não deixar cicatrizar a ferida entendeu é da porrada é porrada é porrada é seis todos os jogos é seis todos os jogos Claudio Continho já falava isso o boxeiro o cara dá o local você dá o local você dá o local você dá o local você tem que aproveitar e ir pra você tem que acabar com a luta entendeu então é por isso que o nosso prejuízo ontem igual o Ricardo falou e eu conversei com os colegas de chat do grupo o nosso prejuízo ontem foi esportivo o nosso prejuízo ontem foi institucional porque setenta mil sessenta e nove mil pessoas não mereciam o que aconteceu ontem de jeito nenhum é é financeiro que a gente deixou de ganhar eu nem vou falar de ser campeão os cinquenta milhões mas assim a provisão de orçamento que o Flamengo tinha estava calculando que a gente estaria na final então tinha uma grana que ia ganhar agora pra poder ir pra semifinais e tinha uma grana pra poder ir pras finais eu ouvi falar Bernardo que essa eliminação de ontem atrapalhou até nessa negociação com Felipe Luiz então por isso por isso que o erro tem que ser zero o erro tem que ser zero o Diego vai trabalhar por excelência né é mas só que o erro zero Bernardo o Flamengo não podia nem citar o erro zero o Flamengo pela pela qualidade do time do Flamengo com relação o Flamengo não podia nem ir pros pênaltis com esse time do Atlético Paranaense sim entendeu o negócio é aí o erro a gente tá vendo só o final mas a gente tem que ver lá no começo porque o tipo não, mas o erro no começo mas aí o erro no começo a gente tá falando isso desde dezembro o erro no começo foi desde a contratação da Múmia o erro o erro a gente fala não, não, não mas o erro a gente fala desde dezembro não tô falando lá de dezembro não a gente não tem peça de reposição do jogo então mas a gente não tem peça de reposição aí é outra coisa que a gente já falou que a saída do Arrascaeta matou o time você tinha que ter um jogador então que você colocasse claro não tem a mesma qualidade do Arrascaeta mas que poderia ter as mesmas características onde você mantém pelo menos um pouco da intensidade do jogo ô Bernardo mas aí eu concordo contigo por isso que eu te falei é que eu falei antes que Bruno Henrique Gabigol Arrascaeta Rodrigo Caio Rafinha Pablo e Gerson foram contratados nós estamos falando de oito jogadores oito oito jogadores pode transformar em nove né todos serão titulares por que que eles foram contratados e o Flamengo gastou dinheiro com eles porque quem entrou agora entende de futebol e sabe que o Flamengo tem que ter jogador meia boca então assim meu amigo comparar o Marcos Brás comparar o que o Bruno tá fazendo comparar o que esse pessoal do futebol tá fazendo com a diretoria passada que a gente não pode esquecer que durante muito tempo quem comandou o futebol do Flamengo era o Banana ele era o vice-presidente de futebol a gente esqueceu isso e antes disso era o cara que tá preso lá na Lava Jato e depois virou o Lomba que nunca soube de futebol ah o cara era de torcida também vocês também são de torcida e aí vocês vão ser vice-presidente de futebol do Flamengo e tal porque é de torcida ah porque é do meio da torcida você entendeu então assim o Flamengo vem gastando há muito tempo dinheiro e gastando mal o Flamengo já vem gastando há 5, 6 anos o Flamengo vem gastando há 3 desde a primeira compra lá do Diego depois veio o Everton Ribeiro entendeu então assim o Flamengo gastou mal tanto é que gastou mal que renovou o salário do Marcio 80 para 300 o Flamengo renovou o contrário do Pará renovou com o Rodinei comprou não sei quanto por cento do Rodinei por mais 6 milhões vocês entenderam onde é que está o problema o problema não está só agora nesses últimos 6 meses onde dizem que foi o BAP não sei quem foi que bancou o Abel quem bancou o Abel é tão ignorante de futebol quanto quem estava na diretoria passada foi o BAP o BAP então é ignorante de futebol sabe por que você não viu você não viu entrevista dele falando que ele mesmo depois que saiu ele continuou com aquele discurso falando que o trabalho dessa múmia era bom cara não é bom nada deixa eu te falar então assim o problema o Flamengo está refazendo os erros vamos dizer assim ajustando desculpa os erros da gestão passada ainda entendeu então por exemplo tinha jogador que não deveria ter o contrato renovado já tinha que ter pensado em outros jogadores então assim nós estamos mudando a mentalidade não só dentro do campo mas fora do campo para trazer jogadores então quando você fala Dom Rapinha você vai falar mal do cara não tem como você vai falar do Gabigol está fazendo um gol você vai falar do Bruno Henrique o cara estava sendo destaque no Santos todo mundo queria ele você vai falar do Rodrigo Caio todo mundo desceu a língua eu achei que ele estava bichado até comentei isso pensei ixi os caras estão trazendo um jogador que era bichado não é nada o cara está jogando muito bem você está falando nós vamos falar do Pablo que está ali e não conhece ele atuar mas já busquei algumas informações de gente que conhece falou que o cara joga em muita bola aqui no Brasil vai sobrar é rápido o Vag é é jogador rápido porque assim não ia ser contratado um jogador que não fosse rápido porque essa é a característica que precisa do jeito que o Jorge Jesus joga com o time avançado gente vou dar um exemplo para vocês aqui e deve ser bom de cabeça também né Vag eu vou trazer dar um exemplo para vocês aqui Van Dijk Liverpool veja como o Van Dijk joga e o tanto que ele é rápido e o time do 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 Lívia libera as laterais para os caras cruzarem a bola na área porque sabe que ele vai tirar tanto ele quanto o Lovia quanto ele quanto o Mati vão tirar a bola a ele entendeu então assim o time que joga ali tem que ter um zagueiro os dois zagueiros tem que ser rápidos e tem que ser inteligentes por exemplo o City tem os zagueiros tem os zagueiros e são inteligentíssimos entendeu então assim o Barcelona durante muito tempo por que vocês acham gente que o Guardiola recuou o Masquerana de volante para o zagueiro porque o Guardiola o Masquerana era alto não porque o Masquerana era rápido pra caramba ele era volante ele tomava era o maior ladrão de bola ele jogou o cara de zagueiro porque ele era o maior ladrão de bola quando o Barcelona perdia a bola e tomava um contra-ataque rápido estava o Masquerana lá tomando a bola dos caras e o Pique tinha dois dois bons de cabeça o Pique e o Busquete que são altos justamente então assim a gente tem que pensar na formação do time dessa forma que está sendo feita e não com ah o cara é bom de arquibancada é um cara de arquibancada ele vai ser vice-presidente de futebol meu amigo eu também sou bom de arquibancada me coloca lá na arquibancada que eu vou gritar e por isso eu sou vice-presidente de futebol então assim o Flamengo está tornando uma condição desculpa está se tornando um time diferente nos últimos seis anos nós gastamos mal gastamos mal com um atacante que não fazia gol que era um pivô gastamos mal com um punhar de gente agora nós estamos gastando bem onde nós erramos esse ano nós não me desculpa onde a diretoria do Flamengo errou múmia errou feio e isso custou caro inclusive essa eliminação ah mas por que é o que eu falei o Flamengo mudou a forma de jogar em 20 dias o Jorge Jesus mudou o time imagina se esse cara estivesse aqui no Flamengo há seis meses nós perdemos um campeonato carioca inteiro para fazer teste vocês acham que se esse time não estivesse na mão do cara a gente não ia estar voando ele não ia usar o carioca para fazer isso então assim já estourei meu tempo já falei demais mas eu estou muito empolgado com o que eu vi do time em pouco tempo nas mãos do Jorge Jesus o clube do vinho como diz o Bernardo está rasgando a tanga mas vamos proteger esse cara porque ele vai pôr o Flamengo lá em cima ele vai pôr o Flamengo lá em cima tudo que eu imaginava de um técnico de futebol estrangeiro está acontecendo com o Jorge Jesus ele está mudando a filosofia de jogo me fala que time brasileiro joga assim tirando o Santos que vem com a cabeça do Sampaoli que também é estrangeiro deixa eu aproveitar o seu conhecimento o seu conhecimento de tática não não tem cara a gente tem que enaltecer o que tem que ser enaltecido com certeza então o seguinte eu ouvi muita gente falando que assim o Flamengo só está buscando lateral agora mas se o Flamengo tivesse um bom técnico mesmo com os laterais que ele tem ele estaria ele estaria muito melhor o pessoal até deu o exemplo não é um técnico nem o Jorge Jesus do Renato que fez um time bom do Grêmio os laterais que não eram lá essas coisas todas por exemplo que nem o Cortez mas é uma forma diferente de jogar o Renato jogava diferente o Renato a gente não pode esquecer que o time do Renato contra o Libertadores o Renato tem sim o seu o dedo dele nesse time quando ele pegou o time do Roger acho que era do Roger foi do Roger cara olha só como é que as coisas como é que o Arthur era reserva do Grêmio o Arthur e o Cebolinha eram reserva no Grêmio o Renato trouxe os caras o Renato não armou o time baseado numa filosofia de jogo que ele acredita ele armou o time baseado no elenco que ele tem ele tinha mas o Cebolinha só virou titulado depois que o Pedro Rocha foi vendido mas foi o Renato que foi não não lembro não é era o Pedro Rocha antes mas independente disso o Arthur mudou aquele time do Renato então assim e aí se você for pensar um negócio o jogador quando entende de futebol o cara quando é acima da média tem que ser titular igual que ele fez por causa do Arthur agora se você prestar atenção quando o Grêmio jogou o Cortez não é lá essas coisas mas o Cortez também não subia toda hora o Cortez segurava e era um estilo de jogo diferente do jeito que o JJ tanto é que o Cortez foi pra fora do Brasil e não deu em nada inclusive no Benfica foi no Benfica? inclusive no Benfica ele bateu e voltou por quê? porque ele não tinha capacidade pra jogar da forma que o futebol europeu joga que é o que o Jorge Jesus quer implantar com a gente então a gente tem que ter dois laterais inteligentes porque é o seguinte aquele sufoco que a gente passou não, mas ô Wagner porque eu quis dizer o seguinte que tem gente que fala se o Flamengo tivesse um técnico mesmo desde fevereiro ele aguentava esses seis meses sem laterais entendeu? ah, eu não sei dessa forma de jogar eu não sei não sabe por quê? de jeito nenhum porque assim cara me desculpa mas assim você acha que parar e o Rodinei tem a inteligência tática de quem já jogou lá fora? ele é inteligente não, não tem mas eu vou te falar assim o que eu falo cara, não dá o Flamengo se você for analisar os últimos anos ele sempre começou ele montou os elenços e ele foi começar a procurar suprir as ausências no meio do ano teve um ano que foi zagueiro teve um ano que foi goleiro teve um ano que foi goleiro goleiro que não veio pra Copa do Brasil então e agora mesmo com essa diretiva que tá acertando foram os laterais mas a desculpa é que eles não tinham dinheiro pra contratar os laterais lá em janeiro entendeu? mas aí os laterais que estão trazendo se vier o Felipe Luiz mesmo vão ser laterais que vão vir com os laterais então, mas se você pensar hoje no futebol não é brasileiro não tá? no futebol mundial os maiores os grandes times eles gastaram muito dinheiro com laterais se você prestar atenção eles gastaram muito dinheiro com laterais esperando que esses laterais porque hoje vou te falar da forma que joga vou dar um exemplo tá? naquele jogo no jogo contra o Goiás 6x1 presta atenção quantas vezes o Trauto dá a opção pra fazer uma tabela com a Rascaeta e pega no jogo de ontem quantas vezes o René deu a opção pra alguém fazer uma tabela com ele o Trauto ele entra no fundo ele entra na diagonal ele sabe fazer isso eu vejo que o problema do Trauto ele é um pouco falho na marcação mas eu acho que com o tempo com o Jorge Jesus infelizmente não teve o Jorge Jesus chegou muito tarde mas é o que eu falo se ele chegasse em janeiro o Trauto era o nosso titular o Trauto tem inteligência entendeu? o Trauto sabe partir pra cima pra mim o reserva no futebol seria o Trauto tudo bem o Trauto a não ser que eles estão pensando nisso não der certo o Felipe Luiz o Jorge Jesus vai transformar o Trauto porque o Trauto não é ruim o Trauto ele tem as deficiências dele na questão da marcação beleza mas quando ele vai pra frente ele dá uma opção do caramba a gente pode ver também a diferença do 6x1 que o Trauto não jogou pega os lances várias vezes ele cortando ele dá o passe e passa agora se quem dá a hora que ele dá o passe e ele passar e o cara errar o passe a bola vai ser nas costas dele por isso a gente tem que ter jogador inteligente por isso que o Jorge Jesus fala primeiro você tem que pensar o jogo depois você vai ver pra quem você vai passar e depois você vai fazer o passe porque se você também perder bola é o que eu critico o Vitinho o Vitinho não dá conta de fazer isso se o lateral dá uma bola e passar se o lateral dá uma bola no Vitinho e passar meu amigo o lateral vai ficar maluco ele fala assim o que? eu vou ter que correr porque ele vai errar o passe e eu tô lá atrás aí o Jacarelli mas o que eu pensei foi isso será que o Renan não se apresentou não tô falando isso não será que o Renan não se apresentou também tem parte da culpa também do Vitinho não sei mas o que o Renan não costuma fazer isso ele não costuma entendeu? ele não costuma fazer e outra gente presta atenção naqueles 12 minutos eu vi o Renan chegar na frente olha só sim mas ele tem menos qualidade do que o Trauco ah não sem dúvida agora sim presta atenção o Trauco não fecha o olho e cruza o Trauco dá um passe ele tem outras dificuldades é lançamento o Trauco justamente ele dá um passe ele não fecha o olho e cruza então são pontos que a gente tem que analisar que é o que eu volto a falar eu estou muito animado porque é a primeira vez que eu vejo um técnico com uma filosofia europeia que eu sempre pedi sempre pedi o Flamengo precisa de um técnico com filosofia europeia com a nova forma de jogar marcando em cima com intensidade com toque de bola com o que eles chamam de jogo apoiado que é a triangulação o jogador do Flamengo tem que ter duas três opções de passe e isso cara quando o time começa a pegar isso e trazer isso para o campeonato brasileiro onde a maioria dos clubes não usa isso o que eles vão fazer eles vão tentar jogar com o Flamengo recuado e aí é o que o Rafinha uma vez falou no programa resenha da ESPN ele falou gente eu joguei no Bayern vocês acham que todos os times que vão jogar contra o Bayern lá na Bayern ainda vão jogar partindo para cima da gente não então a gente tinha que criar métodos e diferentes jogadas para furar bloqueios e a gente sabia como eles iam jogar contra a gente entendeu então é isso que vai acontecer com o Flamengo agora volto a repetir nós temos menos de um mês com o JJ menos de um mês com o JJ então vamos apoiá-lo vamos apoiá-lo porque vai dar certo um pouquinho mais de 20 mesmo assim não tem 20 de treino vai dar certo e esses 20 dias esses 20 dias treinou mais do que aquele cara em 6 meses que milagre ô Neto ô Neto Neto o André Dias ele colocou lá no chat que o próprio futebol do Arrascaeta cresce com o Trauco ao lado dele sim basta a gente ver o segundo gol contra o Goiás que é o segundo gol contra o Goiás que foi o gol decisivo do jogo foi o que virou o jogo depois do segundo gol a porteira abriu e aí o jogo ficou tranquilo segundo gol o Trauco foi fundamental André Dias você está elogiando está elogiando o futebol dele que ele é excelente que ele não tem faras lá voltamos nós para aquela coisa do Messias não é nada disso mas que ele está muitíssimos furos acima do René pô não tem dúvida o René e o dedo do céu fazer uma observação gente é a vamos botar aí 20 tis para arredondar estava lá o inominável para quem Leblon certamente vai concordar comigo quem tem a visão do estádio de cima vendo o time como um todo o time do Flamengo é um time de totó time de totó tipo o cara pegava a bola e quem estava ali perto perto né se fode aí vê o que tu consegue fazer e era todo mundo esperando a bola no pé ninguém se mexia no jogo contra o Goiás no jogo contra o Madureira no jogo treino contra o Madureira o Flamengo se movimentou mais do que o ano inteiro com o Abel então assim não é cara então assim em 20 dias a gente sempre tem aquela coisa ah mas vai chegar o técnico estrangeiro não conhece ninguém vai demorar muito tempo que não sei o que o cara em 20 dias transformou um time vagabundo vagabundo num time de futebol a gente tem noção querido lembrando que é menos de 20 dias porque deu 20 dias deu 20 dias de treino antes do jogo e nesse 20 dias de treino teve teve dia que foi só treino físico eles tiveram uma folga então foi menos de 20 o cara fez milagre cara vamos pensar o seguinte vocês lembram quando o São Paulo chegou todo mundo torcendo contra o Santos fez umas 4, 5 partidas excepcionais aí tomou uma chapulhetada do Ituano do Oeste sei lá tomou um de 4 aí todo mundo foi falar tá vendo que esse São Paulo de lá pra cá o Santos não perdeu mais porque era época de adaptação e o Flamengo vai se adaptar e a hora que o Santos tava adaptando num campeonato mais fraco que é o Paulista com relação ao Brasileiro o Flamengo vai adaptar o modo do Jorge vai jogar no meio do Brasileiro que é uma pedreira maior do que se você comparar um campeonato estadual então assim o erro eu volto a dizer o erro foi quem ó vou falar aqui o principal culpado é quem colocou o Abel como técnico você é o culpado entendeu esse cara é o culpado e a gente vai bater palma porque eu não sei quem ainda que indicou o Jorge Jesus o cara que indicou o Jorge Jesus foi uma jogada de camisa 10 da Galha mas o camisa 10 de 81 entendeu foi uma jogadaça de ter colocado o Jorge Jesus na Galha e você falou do Santos e do São Paoli tem um perfil do que eu eu vi algumas postagens dele no Twitter é do Santos e o cara falou isso que o Lebron falou ele já está alertando a gente aqui do Santos e você do Flamengo prepara porque eles vão massacrar a imprensa vai massacrar o Jorge Jesus e o São Paoli eles vão cair em cima eu já sei porque os técnicos da gente aqui são são bisoletos já tem até deixa eu te falar já tem até manchete para final do ano entendeu se o Palmeiras pôr o campeão o Flamengo ficar em segundo o Santos ficar em segundo e terceiro Filipão desbanca os técnicos estrangeiros perfeito anota aí anota aí porque essa aí vai ser a manchete o Filipão vírgula o atrasado desbanca os técnicos estrangeiros pode anotar e gol da Alemanha ainda toca ainda toca a vinheta Brasil 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 o Lebron você falou que o time que a gente a nossa criação judaico cristã a gente tem a necessidade do Messias mas a gente também tem necessidade de buscar o diabo lembra disso também é o equilíbrio é o equilíbrio a gente sempre busca o Messias mas a gente busca o vilão entendeu é o herói e o mocinho é também a gente tem que lembrar disso que a gente sempre está buscando um vilão é só cobrar o pênalti direito que não tem vilão Bernardo já te falei era só jogar o que tinha que jogar que não tinha nem pênalti mas isso aí mas isso aí assim isso aí num jogo desse acontece ah perdeu uma bola beleza aconteceu mas o grande detalhe que a gente fica nervoso é o seguinte os os personagens são os mesmos são os mesmos personagens que erram entendeu entra ano saindo o mesmo vida de Cristo cópia velha já vi esse filme cem vezes isso é que mata né na boa eu não mereço ver esse cara perder pênalti de novo cara eu vi esse cara perder pênalti em Belo Horizonte eu vi esse cara perder pênalti de novo agora ninguém merece na primeira o que ele tinha que fazer a autocrítica tem que ser assim gente eu já perdi tantos decisivos peraí eu não vou comprometer a minha equipe entendeu primeiro que eu já discuto porque que ela é o capitão acho que não devia ser o capitão o capitão pode ser o Diego pode ser o Rodrigo Caio pode ser o Coediar entendeu ou Arrascaeta ou quem quer que seja até o próprio Gabi Gogo nem ser camisa 10 nem ser camisa 10 o Wagner uma coisa que a gente discutiu aqui na numa resenha aqui pré-live você não estava e eu não sabia que o pessoal até me falou o Bernardo e o Marco me falaram o Jorge Jesus falou que não sabia do histórico do Diego de esse histórico de ter perdido esses pênaltis a meu ver ninguém é perfeito não estou querendo me criticar o Jesus não mas o Jesus se isso realmente existiu é uma falha gravíssima é porque é muito óbvio é muito óbvio para ser esquecido não dá mas eu ia falar para vocês o cara olha só o técnico chega um mês tá ele perdeu os principais cobradores ele perdeu os principais cobradores o Diego está no Flamengo há três anos é o capitão é o camisa 10 o cara vira e fala assim eu quero bater eu tenho confiança ele vai falar não você não vai bater aqui uma coisa que tem levantou eu vi eu vi eu vi levantando é se você reparar não estou colocando desculpa não mas é se você reparar aquele primeiro pênalti eu nunca vi o primeiro pênalti tão demorado para começar a bater ainda mais ele estava esperando o pessoal da câmera ser posicionado é isso ajeitar o cabelo ajeitar o cabelo não, não, não não árbitro ele demorou o hábito não, não ele estava esperando as câmaras se posicionarem a gente estava vendo a câmera na lateral do campo de repórteres ele estava esperando todo mundo se posicionar e esse hábito era horroroso porque esse hábito ele favoreceu também além disso ele favoreceu o atlete paranaense ele picotou muito o jogo entendeu é, exatamente a gente tem que lembrar também que o ficar picotando esse jogo aí favoreceu muito o atlete paranaense entendeu porque o atlete paranaense direto o Flamengo o Flamengo como o Neto falou e eu concordo o Flamengo não faz falta tática é um defeito que vem desde a época do Zé Ricardo aquele filho da puta que fez isso com o time do time não fazer falta parece que está contaminado até hoje é, deixa o cara fazer gol de bunda mas não faz falta já o atlete paranaense não os caras chegavam os caras estavam matando e foi desde o primeiro minuto e os caras caindo toda hora toda hora é, mas o Car Car começou foi depois do 1x1 a questão é o quê? não, estava antes não, antes o time do Atlético o time do Atlético bateu pra caramba o time do Atlético bateu pra caramba teve um lance que esse Marco Rubio esse Marco Rubio ele deu uma porrada não sei o que ainda chutou a bola no primeiro tempo cara era pra ter sido expulso ali foi no dia que ele deu uma porrada sabe qual foi o lance mais importante da arbitragem onde ele mostrou que era fraco aquele pisão que o Arrascaeta levou aquele pisão intencional no começo do jogo que ele não fez nada ali teria que ter tomado uma atitude mais firme porque o cara voou passou por cima e aterrissou no pé e aterrissou no pé intencionalmente ali ele já mostrou ali o jogo mudou todo na parte de arbitragem outra coisa que eu queria também dizer sabe quem foi esse aí ô Leblon sabe quem foi esse jogador? foi o Rony foi o Rony exatamente e ele recebeu um outro cartão depois ele poderia nem estar lá pra fazer o gol olha pra você ver como interfere o que eu quero tá dizendo mais o meu entendimento a gente sabe se a gente estivesse com o Bruno Henrique com o Arrascaeta o tempo inteiro a gente tinha ganho o jogo o problema é que a gente chegou perdemos o jogo no momento totalmente se é que existe momento bom pra perder jogo mas o que eu quero dizer porque caímos nessa situação que o Bernardo falou aí agora o que é que vai acontecer com a gente no domingo lá no Itaquerão lá sem o Arrascaeta vamos dizer abalados sem o Arrascaeta sem o Nenrique exato abalados psicologicamente por esse drama que estamos vivendo se a gente tá zonzo acredito que esses caras vão estar mas a esperança minha é que o grande treinador ele arruma saídas vamos dizer imprevistas aquelas saídas não óbvias pra problemas claros então se a gente tá sentindo isso o cara também deve estar porque não só no domingo o problema mas em quarta-feira que vem a gente subir lá a serra jogar com o cara lá também já vamos ser um Arrascaeta já vamos ser um pensador aí a gente fica analisando eu até escrevi lá como é que pode um treinador intencionalmente deixar um cara com Arrascaeta fora do time por vontade própria meu Deus do céu só isso já mostra que o cara não entende nada de futebol aí o cara botaram mas não foi o JJ o Arrascaeta contundiu como se eu estivesse falando do JJ meu Deus do céu eu tô falando daquele lixo eu tô falando da múmia exatamente daquele lixo então o que a gente fica agora o ruim de ter acontecido essa contusão o ruim da gente ainda não ter peças de reposição de nível que pudessem suprir a ausência de jogadores importantes é exatamente esse momento crucial que nós vamos passar agora esses dias esses jogos jogo do Corinthians esse jogo do Corinthians a gente ia dar uma pancada neles lá no meu entendimento Marco você tá me matando de inveja que beleza que imagem maravilhosa um beijo aí um beijo aí pra rainha que beleza obrigado amigo então nós vamos agora pra São Paulo vamos carregar um piano em São Paulo pesadíssimo porque os caras vão vir doidos em cima da gente é a vingança da mídia paulista eles estão doidos pra engolir a gente estão doidos pra dar uma pancada já tem já tem manchete também viu Leblon a 3 avisou o Joey G2 não aguenta entendeu já começa isso exatamente eu espero que nós Jesus não comemos o erro de querer botar pra jogo o Gerson e o Pablo Maia eles já estão regularizados mas ele vai pôr quem então o time que terminou o jogo ontem ou vai voltar com o Arão não mas vou te falar outra coisa porque uma coisa que eu levantei aqui também no pré se você botasse o Arão e você adiantasse o Diego rendia mais que o Vitinho você botar mais o Cabe de Águia não quer dizer que você está sendo defensivo você que tem das táticas não é melhor do que eu olha vou dizer o Trauco acho que daí é mais no lugar da Rascaeta sabia? eu também acho o Trauco eu conheço gente que defende o Trauco não vai nem jogar de lateral ele tinha que jogar de meia o original dele é de meia e ele foi ele foi o melhor jogador daquele campeonato lá peruano que também não vale nada mas enfim a referência que ele tem ele não jogava de lateral não cara lá ele jogava mais pra frente mais pra meia então dava pra colocar o cara não podemos ficar na obviedade mas é o que eu falo é o que eu falo Leblon a gente demorou porque assim isso tudo não dá pro JJ fazer com 20 dias de trabalho mas se ele tivesse desde janeiro e testado isso no campeonato carioca a gente já tinha muito mais opções ele cansou de fazer isso no Benfica no Sporting você acha que ele jogava com todos ele mesmo falou ele trocava dois ou três jogadores no jogo quando ia ter que fazer o tal do Rodizio que a gente fala ele falou o que ele 3 ou 4 mais frescos que ele falou ontem então assim é o tempo que a gente perdeu não dava pra ele testar o Trauco no jogo de ontem ou com pouco tempo de treinamento e outra coisa detalhe o Trauco só juntou a ele há 10 dias atrás porque ele tava jogando na Copa América o Trauco foi até final da Copa América então assim muita coisa que ele vai testar que ele vai montar não tá dando tempo nós temos que dar tempo ao tempo isso sim é o que eu falo que aí sim você tem que dar tempo pro treinador esse merece tempo né entendeu quando quando você vê evolução ele ficou 6 anos no Benfica acho que da temporada 08 09 barra 15 16 depois ele foi pro esporte ficou mais 2 anos e tava no nau e lau então assim esse tipo de técnico é o técnico que a gente bate e fala assim esse sim você tem que dar tempo pro cara trabalhar não é a Umbia não é Barbieri não é Zé Ricardo não é os outros que tem por aí não tô desmerecendo Ricardo nem Barbieri acho que Zé Ricardo e Barbieri se eles tivessem ido estudar fora passar um tempo um ano um ano e meio na Europa eles viriam com outra cabeça desculpa Leblon não é o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte parece uma coisa que fora de qualquer possibilidade uma diretoria que foi a Europa que trouxe um treinador de gabarito da Europa que aceitou pagar um salário aceitou o salário pagar o salário que ele quis pra ele e pra comissão técnica dele não vai dar apoio nesse momento de reformulação não é isso? eu acho que vai dar é quase é quase que é uma possibilidade que não existe né isso aqui então mas ele tem carta branca Leblon não carta branca é o seguinte os caras ele inventou o zapata como é que é? exatamente eu entendi ele que eu entendi aqui que foi ele que inventou o zapata quase caí da cama quase caí da cama aqui aquela chifrada que o zapata deu no lateral foi sensacional não foi? meu Deus do céu o que que é isso? imagina aquele homem cara ele é como é que é o elegante mais gordo aí nós estávamos fritos não estávamos meu Deus do céu aí só faltava fazer uma zaga com o zapata e Rafael Weiss puta que parada é coisa de doido eu até dou do Rafael Weiss no jogo contra o Goiás ele errou tudo quanto tem posicionamento que saia de bola e ainda tinha gente que queria o cara no Flamengo o Rafael o Rafael Weiss provou que Rafael Weiss é mengão jogando no Goiás é claro ele joga conosco no time adversário é exatamente ele é o melhor zagueiro quando está jogando contra isso achamos a melhor escalação para ele jogar no time adversário que beleza como sobrevivemos a isso vocês estão sabendo vocês estão sabendo que o Renier está sendo negociado com o Everton da Inglaterra eu vi mas não vi eu vi que isso deu a notícia aqui no Globo Sports a oferta a oferta do Everton pode chegar a 40 milhões de euros a multa venda é de 70 eu ouvi isso eu ouvi aqui o Flamengo tem sinalização de oferta inglesa foi isso que eu ouvi sabe o que você faz você não vende tudo você fica com um pedaço porque do Everton ele vai sair para um outro time maior o percentual mesmo sendo menor na segunda rodada vai ser maior do que o Flamengo vai receber agora o Everton é apenas uma ponte o Everton é apenas uma ponte dessa negociação igual o Pombo o Pombo foi lá para o Watford e agora estou bem na minha pronúncia de inglês britânico Watford está uma beleza isso deixa eu mandar um versículo para o Pinheiro Neto Neto está quase um norte quase um norte quase que eu caí da cama de novo aqui foi com a do Era Elegante e agora essa tua transmissão diretamente de Londres meu Deus do céu manda um recado para o Pinheiro que está falando gracinha de cheirinho aqui no chat tem cara nisso que ainda está nessa que coisa que novidade que coisa sensacional que coisa é o cara vir perder tempo olha lá Pinheiro o cheirinho voltou o cheirinho voltou parabéns pelo seu nível mental dois anos dois anos parabéns que idiota não é possível ele fica lá satisfeito manda aí recado que beleza o cara é torcedor de outro time vem ao chat do Flamengo e ele é tão corajoso que nem a foto dele ele coloca ele deixa um treca azul já mandei também ele acabou tem coragem para ver a foto dele se foda se tem cara e pior se tem cara ainda de ser palmeirense e ontem lá no debate rubro negro que os caras sofreram depois do jogo porque eles tiveram coragem de fazer uma live lá começou umas 11h30 não foi isso Marco foi puta que pariu desculpa que a menina está aí foi uma invasão foi um sofrimento tremendo lá que os caras sofreram é coisa da vida estava ao vivo aproveitando a piada Lebron o palmeirense está certo é o cheiro verde que eles estavam falando aí da eliminação de ontem é mas é só a verdade não pode esquecer o cara fica falando mas ele não pode esquecer que também durante muito tempo existiu o Lanterna Verde entendeu então assim o Lanterna Verde o Lanterna Verde caia para a Série B e assim outro detalhe o Lanterna Verde tem o Mecenas entendeu o dia que a Titi ia sair meu amigo vai voltar para a Série B o Flamengo não tem Mecenas entendeu então assim Amalate 2 o retorno né então agora que aconteça um negócio desse vamos vai que acontece um dia em uma reunião de conselho um conselheiro mais agitado né ou menos prudente xinga a dona do pedaço e ela fica a exploradora está de aposentado entendeu então a partir de amanhã não vou mais investir não vou colocar dinheiro aqui pronto acabou a gente viu aí agora no Twitter o cara comentou num balanço que eles tiveram balanço negativo entendeu o nosso não foi então assim eles estão investindo há 5 anos nós começamos a investir de 3 anos para cá o nosso investimento é sustentável o BAP comentou lá que não antecipou uma receita do ano passado desculpa do ano que vem nós temos uma pessoa querendo ou não o pessoal gosta ou não gosta eu particularmente gosto e gosto muito do Valim é um craque na finança nós estamos esse entendeu ele vai bobear então assim nós temos um guardião ali que o cara está como se diz está tocando o negócio ali na boa entendeu então assim não tem risco mais para o Flamengo ah de quem entrar vai fazer loucura vai gastar mais do que isso mais do que aquilo mudou esquece isso então agora é o seguinte beleza vamos reconstruir com o Jorge Jesus é o que a gente pediu vamos dar tempo para o cara e outra a hora que virar o ano vai cair mais 100 mais 200 milhões na mão do cara e falar assim contrate ele não vai contratar um nego meia boca não vai contratar um cara atrapalhado entendeu você está vendo aí o crivo que ele está dando o cara o nível dele é lá em cima é um cara que trabalhou com o Di Maria é um cara que trabalhou com o David Luiz é um cara que trabalhou com o Sálvio é um cara que trabalhou com o Jonas é um cara que trabalhou é com aquele o volante grego deles lá que eu esqueço o nome depois eu vou lembrar aqui você entendeu o cara que já trabalhou com o Fábio Quantrão com o Nelson Semedo então assim é um cara que o nível dele gente a gente aumentou o sarrafo o Flamengo aumentou o sarrafo então assim ele não vai aceitar qualquer jogador de empresário que vem da Maruinense né qualquer jogador que vem merecendo esses times vamos falar aqui né o Samaris Samaris justamente entendeu o Samaris da vida o Feiza entendeu não é o cara trabalhou com jogadores bons com o Héctor Herrera você entendeu então assim o sarrafo dele é lá em cima ele não vai aceitar esse tipo de jogador e outra coisa por que você acha que ele veio para o Flamengo e não foi para um Atlético Mineiro da vida não foi para um outro porque os caras não vão ter condição de dar aos jogadores que ele precisa então agora ajustar é ter tempo é que eu vou continuar batendo vou ser chato dar tempo para esse cara porque ali tem coisa boa para ele colocar no Flamengo entendeu você dá tempo para quem tem condição de contribuir o Jorge Jesus tem condição de contribuir e muito e se quiser faz o contrato de 10 anos com esse cara e deixa ele na gávea entendeu você não vai ser técnico você vai ser manager você vai fazer isso você vai estruturar a nossa a nossa equipe de olheiro o Flamengo já está trazendo um menino aí da Colômbia do sub-19 entendeu então assim mudou 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 o Flamengo mudou de patamar a questão é deixa os caras falar de cheirinho deixa o cara para mim isso entra no ouvido e sai no outro vai zoando enquanto pode porque daqui a pouco eles estão zoando com o que eles estão zoando com o problema sem desespero porque o time deles não vai melhorar em nada igual as Barangas Bigoduda igual o Fluminense igual o Botafogo dá dó o Flamengo não tem nem que comparar mais com isso o Botafogo não tem dinheiro com nada infelizmente o jogador do Botafogo não está recebendo o do Fluminense coitado o Flamengo ofereceu para o Pedro o Pedro ficou maluco pagaram o Pedro não tem dinheiro para pagar o resto agora está achando que agora com o Mário o Bittencourt e o Celso o Bittencourt vão jogar dinheiro se tiveram que adiantar o dinheiro do João Pedro do Watford para poder pagar todo mundo o Vasco eu não falo mais nada entendeu então assim já no próprio aplicativo lá que joga a idade para frente já viu que aquilo ali vai virar um supermercado Guanabara ou um presunista hoje no Agri entendeu a necessidade de futebol não tem mais então assim dá dó e quando o Flamengo passou por isso todo mundo ficou coretando entendeu falou, falou, dobrou a linha que o Flamengo está quebrado que o Flamengo não tem agora o Flamengo organizou os caras querem criar agora métodos e formas do Flamengo ganhar mais meu amigo vai cobrar o presidente do seu clube para fazer o seu time organizar vai cobrar uma gestão profissional no seu clube entendeu vai fazer isso porque o seu time vai acabar gente vocês acham que Fluminense Botafogo e Vasco entra no campeonato brasileiro para disputar o que? de décimo para baixo disputar para não cair disputar para não cair para todo mundo entendeu acho que o Flamengo está vindo de décimo para baixo aproveitar o seu conhecimento aí de Guardiola de Berlândia o André já mandou duas mensagens aqui que você analise aqui a escalação que ele sugeriu para domingo peraí aqui ó Diego Alves Rapinha Tule Rodrigo Caio Trauco Cuejar Arão Évitor Ribeiro Lucas Silva Berrinho e Gabriel desculpa desculpa Berrinho Arão e Lucas Silva não dá André desculpa mas assim é difícil porque assim Arão eu tenho meus vamos dizer assim problemas táticos com Arão entendeu eu vejo que o Arão ele é muito peladeiro ele é peladeiro ele se perde ele não consegue manter uma posição no campo o Peladeiro o Lucas Silva cara também assim é novo eu preferi o Bill do que o Lucas Silva pode evoluir pode evoluir entendeu pode evoluir e o Berrinho cara contrataram o cara errado lá do Atlético Nacional não era o Berrinho o bom era o outro entendeu o bom era o outro contrataram o cara errado mas qual era o bom o bom era o como chama dele Bernardo o Copete que foi para o Santos o Copete que era o destaque não era o Berrinho o Copete está encostado lá no Santos é isso que eu estou te falando além para você ter noção o bom era o Copete deixa eu te falar aquele time do Atlético Nacional o Marlos Moreno olha para você ver e o Copete eram as 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 estrelas as estrelas ah eu acho que o outro era o Macnelli Torres não era o Bernardo me ajuda aí o Berrinho o Berrinho ele entrou na fase final da Libertadores o que ele fez de importante foi aquele gol com o Rosário Central que ele conseguiu arrumar uma briga isso aí olha só olha só vocês estão falando aí alguma coisa falando desse pessoal mas eu gostei do pônei do Trauco desculpa Leblon seu áudio chegou aqui depois foi mal desculpa ele eu estava falando vocês falando aí de coisas da administração medo esse medo que aparece aí ah porque o Flamengo está gastando muito vai errar e vai perder vai voltar aquilo tudo isso aí é uma comunicação pessoal do Valim que ele me mandou eu sou um admirador total dele pela competência dele isso é um texto dele que ele me mandou como não ele está falando do momento dele no Flamengo como nunca fui chamado para participar do futebol resolvi me dedicar a minha pasta mas tenho ajudado também outros VPs quando necessito depois te conto outros exemplos essa negociação com a Ernest Young essa que vai fazer os nossos balanços é uma das quatro maiores empresas de auditoria no mundo então ele dizia nessa negociação com a Ernest Young levou mais de três meses e não foi fácil convencê-los a auditarem nosso balanço como pensam algumas viúvas da administração anterior segue ele ainda vale muito o nome a credibilidade das pessoas que estão à frente do clube estão entendendo o que ele está querendo dizer foi difícil trazer essa empresa a empresa só veio depois de fazer uma triagem violenta ver quem está à frente do clube quais os métodos dessa gente porque a empresa também não vai botar a mão num buraco para depois ficar desmoralizada então primeiro tem que esquecer essa paranoia de que nós tomamos dever que o buraco vai voltar o tempo do acabou o dinheiro o tempo do vampeta das cambalhotas isso é passado que vai ficar cada vez mais remoto distante e que não vai voltar e para ter um exemplo ah mas quem é essa empresa essa Ernest Young ela audita quem além do Flamengo olha só gente além do nosso Flamengo além do nosso gigante Flamengo tem as contas auditadas pela Ernest Young apenas o Real Madrid e o Barcelona na Espanha o Liverpool na Inglaterra Juventus na Itália Porto em Portugal Leipzig na Alemanha Salzburg na Áustria Olympique de Marseille na França Red Bull nos Estados Unidos e as ligas americanas NBA NHL olha IMLB para vocês sentirem o basquete o hóquei e o fute o Major League o Baseball então porra olha a pressão dessa empresa então alguém que vai ainda estar com medo dessas coisas ah mas vocês estão falando isso porque você é baba ovo da atual administração eu sou baba ovo da competência eu tenho horror ao fracasso eu tenho horror ao vacilo e aí eu aproveito para criticar aqui severamente nós passamos e estamos passando esse momento difícil por uma teimosia pessoal do BAP que foi quem indicou e quem bancou o Abel foi ele quem bancou e indicou tanto é que nessa entrevista ele confirmou essa esse posicionamento e ele chegou a dizer que o cara fez um bom trabalho vejam bem mas esse homem então não vale nada vale sim porque esse homem foi o homem do contrato de televisão só esse contrato de televisão se ele não fizesse mais nada no Flamengo e a gente já tinha que ter uma gratidão eterna a ele já tínhamos que construir uma estátua de agradecimento a ele lá porque são 300 mil para adidas também né exatamente e outra coisa enquanto estava vocês acham que o Landim apareceu na decisão na véspera da decisão da Champions vestido de adidas à toa sabe onde que estava o BAP estava conversando com o presidente da adidas presidente e grande diretoria olha eu tem coisas que a gente fala que as coisas que a gente não pode falar nessas contratações que o Flamengo está fazendo agora no meio do ano tem muito o dedo da adidas no compromisso do pagamento de salário estão entendendo o que eu estou falando isso aí é uma informação de cocheira isso é fato e fato decorrente exatamente dessa visita do BAP lá então é aquela vamos voltar para aquela coisa que a gente falou quando eu cheguei é o lance do messianismo ou do messianato o camarada não é Deus nem é o demônio como o Baez falou aí não é isso então ele é um cara feito a gente que erra e acerta mas é um grupo é bom a gente andar em grupo porque o grupo minimiza tanto a potencialidade para o bem quanto minimiza também a possibilidade da gente errar de maximizar os nossos problemas os nossos defeitos os nossos erros então vamos confiar gente o que aconteceu aí foi uma tragédia uma tragédia porque teve o lance do Bruno Henrique o lance do Arrascaeta nós lamentavelmente fomos para esse batedor fracassado de pênalti ele é um cara fracassado fracassado não é só aqui não fracassado na Europa também veio correr já teve um negócio hoje estava lendo aí que teve um episódio um negócio de pênalti com um treinador um ex-treinador então aconteceu mas aconteceu num momento totalmente inadequado porque domingo a imprensa paulista está esperando para que a gente tropece para fazer como o Neto falou hoje já tem um discurso preparado e na na Libertadores na quarta-feira nós vamos jogar com os caras sem estar com o time ideal apesar de que o inominável deixava esse homem no banco que coisa de doido como é que a gente podia jogar bem futebol não é isso? coisa de louco isso aí impressionante não tem explicação você vê e o o Jorge montou esse esquema e o Arrascaeta é a pessoa fundamental desse sistema o cara gosta deixa eu te falar a entrevista dele foi essa então assim jogador bom vai jogar ele vai arrumar jeito para o jogador bom jogar então não é igual aquele papo do comentarista de televisão que foi nosso lateral esquerdo de falar assim jogar Arrascaeta e Gabigol na mão do Abel meu amigo o Abel tinha que dar 500 cambalhotas igual os russos estão dando cambalhotas quando levaram o Vitinho o Abel tinha que pegar a cambalhota quando colocaram o Arrascaeta na mão dele cara, beleza eu estou só com o craque entendeu? deixa eu só fazer um parênteses até dois deixa eu só fazer um parênteses que não tem nada a ver estou assistindo aqui MLS Portland e Orlando o estádio está lotado Portland lotado lotado o lateral o lateral do Portland ele é melhor do que o Pará e o Rodinei Júnior mas aí não é difícil isso né pô é pô entendeu mas é o lateral do Portland MLS do Portland é isso aí gente vamos falar do jogo domingo para a gente poder encerrar porque uma hora da manhã né já passamos todos a expectativa o que vocês acham de time que pode ser feito vamos começar pelo nosso convidado pelo Marco é então a gente tem esperança de que técnico de ponta ache soluções para problemas complexos né cara exatamente eu não faço a mínima ideia cara não faço a mínima ideia do time que ele vai armado que ele tem na cabeça não sei como é que estão os jogadores depois de ontem fisicamente também não sei o que ele pensa com relação a poupar o time para quarta-feira algumas peças não vai poupar todo mundo mas vai depender do exame mesmo né vai saber o que que restou do jogo de ontem de antes de ontem né que é só mais meia noite então eu não faço a mínima ideia cara acho que não vai ser um jogo muito difícil não atirar pelo jogo contra o CSA eles suaram para ganhar de um a zerinho e os caras ainda terminaram o jogo com cinco atacantes os caras o CSA com cinco atacantes eu acho que não vai e o nosso time estando bem postado dentro de campo como está é não sei se vai ser lagrama não acho que nós não vamos correr grandes riscos o problema é todo é propor o jogo né é que a gente não vai ter eu não vejo quem possa fazer isso hoje a gente até citou o Trauco eu gostaria muito de ver o Trauco nessa posição do Arrascaeta não sei se ele tem essa visão mas acho que é o que se aproxima mais né cara o que se aproxima mais é eu acho que é um jogo importante para o Flamengo é um jogo de afirmação por mais que a gente tenha perdido aí a classificação acho que é um jogo de afirmação mas com relação a escalação cara eu não faço eu juro para vocês eu não faço a mínima ideia de quem vai a campo que ele tem em mente confesso para vocês que qualquer coisa que eu falar aqui vai ser chute chute mesmo entendeu aquele chute dá de olho fechado o Arrascaeta está machucado o Bruno Henrique está machucado parece que o Bruno Henrique vai voltar o Rafinha foi cansado ele tomou uma pancada ali e já estava não foi cansado foi cansado já estava morto falou na transmissão é não sei o time também não sei o time mas precisa ganhar precisa ganhar porque agora a pressão aumentou é não aumentou e assim o Místico fala aí o Neto a gente vai na sua cola o que eu penso assim ele viu que o time não funcionou ele sabe que o time não funcionou agora o detalhe é ver o que ele vai fazer não sei se ele pode colocar o Everton Ribeiro na posição como o armador principal eu sinceramente acho que o Vitinho queimou o filme não sei se ele entra com o Vitinho se entrar porque pode ser por falta de opção eu penso que o Gabigol deve ser o atacante mas ele vai entrar com o Vitinho e Berrio não sei entendeu ou entra com o Vitinho ou então pode entrar com o Lincoln ou jogar o Gabigol lá por falta de opção porque o Berrio também não entrou bem mas assim um negócio interessante a gente percebe que ninguém mais está acertando a escalação do Flamengo antes da hora não é? ele muda bastante uma coisa que ele muda bastante então não sei mas é isso é um técnico pelo menos que não cai na mesmice ele muda ele tenta achar ele tenta achar formas diferentes assim mais ou menos tá mais ou menos porque ontem meio dia a gente já sabia que o Lincoln era titular tá mas ninguém sabia do Trauco desculpa do Trauco não do Coediar todo mundo estava bancando o Arão entendeu? Bernadão esse gramado é sintético né é misto esse da televisão? da televisão que está passando agora no jogo lá você está falando do Corinthians parece sintético mesmo esse é sintético né não você está falando do jogo que o Bernadão está vendo é desculpa gente é porque assim mesmo a gente mas o do Corinthians eu acho que ele é misto tá é misto não é misto eu ouvi falar mas o que será um gramado misto? é parte sintética e parte natural é misturado ali olha é o seguinte do lado esquerdo ele é grama natural do lado direito ele é sintético é isso aí é misto é misto um pedaço foi a caixa que pagou e outro foi o BNDES porra então devia ser de ouro então devia ser de ouro folhas de ouro mas tem umas coisas lá que são de ouro tá é coisa de doido tem o rapaz do futebol americano é uma figura o dia que esses caras engrenarem meu Deus do céu isso eu falo pro Neto isso eu falo pro Neto já tem alguns anos nossa é verdade quanto a gente discute isso cara quanto tempo a gente discute eu tive oportunidade no ano passado eu fui ver a estrutura do Orlando City fui assistir um jogo lá cara dá inveja é organização é educação é assim o jogo em si não foi mais aquele jogo do antigo kick and run da Inglaterra que o americano também chegou a jogar eu vi muita bola no chão o zagueiro sair jogando com a bola o goleiro jogando um pouco mais adiantado o cara fazendo pressão lá em cima então assim e nós não podemos esquecer quando a gente fala dos Estados Unidos nós estamos falando dos caras que são profissionais então assim não tem ninguém ali que é meia boca eles estruturaram uma liga pra ter superávit não é uma liga que vai ser déficit existem regras claro que nós não estamos falando que ali os caras não tem os melhores jogadores então pega o Ibra que estava voltando da Europa pega o Rainy Looney o próprio Nani mas eu tenho amigos que moram lá eu compartilhei com vocês até esse amigo meu estava aqui agora voltou pra Califórnia veio passar uns dias aqui ele me mostrou um local numa cidade que chama Oceanside que tem 22 campos de futebol 22 no Brasil você não acha isso semana não acha mais não última semana de junho desculpa de maio com primeira de junho estava tendo um campeonato que o Manchester City estava organizando cara, tinha time da Inglaterra tinha time sub-9 sub-11 sub-12 dos Estados Unidos já estão fazendo intercâmbio com jogadores com times dessa mesma idade de Liga Europeia entendeu? então assim o negócio já está começando para quem começou do zero você tem um jogador hoje nos Estados Unidos que é o Pulisic que saiu agora do Borussia Dortmund e vai jogar no Chelsea entendeu? então assim você vê que o negócio está começando a engrenar e não está indo né Neto e não está indo assim por mais que o Ibrahimovic ou o Davi Vila mas não está indo aquelas múmias igual ia antes não, 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 não está mas assim você pode ver que eles estão eles estão sim melhorando né é um processo é a mesma coisa de chegar e falar assim agora o Brasil vai ser igual ao NBA vai demorar 500 mil anos agora para eles trabalhar em um futebol competitivo com lucro com qualidade é diferente cara, você vai por exemplo para entrar numa liga lá da MLS o time tem que ter um estádio se não tiver estádio não entra entendeu? tem todo um esquema custa um bilhão agora eu acho que custa uma franquia e não entra direto na MLS aí eu não sei como é que funciona não, não entra você pega a franquia você tem que ter todas as características você joga tipo uma segunda divisão que é a NASL não, não foi tem isso aí não acho que mudou sim o qual que era o time acho que era o Minnesota você tem que ter critérios e aí depois desses critérios você vai para a MLS olha só o Miami vai jogar que é o time do Beckham até inclusive o Beckham é sócio Miami United o Marcelo Clowry que é um cara que é um executivo muito famoso nos Estados Unidos foi CEO da Sprint hoje ele é um cara que comanda a parte de investimentos no Softbank que é uma empresa japonesa tem uns caras bacanas aí hoje se eu não estiver enganado cara o James Harden o Barba acabou de eu mandei para vocês ele comprou um pedaço do Houston Dynamics na Dynamics entendeu então assim é tudo organizado gente então assim organização profissionalismo leva ao sucesso o trem fazendo a bistunta na barriga de qualquer jeito como o brasileiro fez aqui que você jogava o jogador de futebol do Brasil era igual o Grêmio você jogava água saia 500 hoje não está mais assim o profissionalismo já tomou conta no mundo inteiro a gente não tem mais jogador de ponta o jogador de ponta nosso é o Neymar e olha o que está acontecendo entendeu eu falo assim o protagonista mesmo o Coutinho é protagonista do Barcelona o Firmino não é protagonista do Líder apesar que eu acho o Firmino um jogador aço eu acho o Firmino bom pra caramba é um cara inteligente que joga bola muito bem mas não é o protagonista o protagonista é o Salah então você pega o Marcelo já não é mais o protagonista no Real Madrid o Dani Alves já com a idade já não é mais protagonista onde ele passa você é um jogador bom ainda mas não é protagonista Casimiro não é passamos o segundo escalão não é é isso aí o nosso nível fez assim tanto é que toda a Copa desde 2002 pra cá todas as Copas de 2006 pra cá a gente toma traumatada de time europeu e toma pancada feia a última foi essa agora da Bélgica que o Tite ficou surpreso quando o Martínez colocou o Tanque e o Lukaku e o Lukaku pra jogar de ponta matou o Brasil matou entendeu mas esse eu falei demais hoje vocês me desculpem eu vou até pedir quer dizer já estamos uma hora da manhã né vamos finalizar vamos finalizar porque se não cada bocejada que eu der vai chamar vou falar bate bola o pessoal vamos finalizar né vou agradecer a todos aí a presença quem esteve aí quem vai assistir a gente Neto seu boa noite pessoal boa noite obrigado aí Marco obrigado aí pela presença acho que nós não deixamos você falar muito não mas eu Bernardo põe ele numa próxima aí pra compensar o tanto que nós falando Bruno obrigado Bernardo mestre Lebron sempre bom ouvir o Lebron e a todos aí que ficaram com a gente aí até essa hora muito obrigado estamos como disse chateados de cabeça quente mas eu vislumbo um futuro muito bom com o Flamengo com o JJ eu tô realmente eu tô animado com o que vem por aí espero que a diretoria dê respaldo ao trabalho do JJ porque nós vamos alçar voos bem maiores bem maiores mesmo não é mais voo de galinha não isso aí é isso aí mestre Lebron seu boa noite uma boa noite pra vocês agradeço a oportunidade de estar aqui juntos né que nós estamos em família até o próprio Marco o Marcão que eu gosto de chamar o Marcão aí também tá em casa a gente tem um entendimento excelente com o pessoal do debate lá com o Maurício a tropa toda Paulão o André enfim o BC o Bruno figuraça o Bruno com aquelas apostas o Bruno é um louco aposta em tudo mas é muito interessante mas queria que a gente então estamos em casa normalmente acontece isso a gente chama o convidado e não deixa o convidado falar puta falta de educação tô de doido rapaz acontece com a frequência louca isso mas eu queria dizer pra vocês o seguinte que a gente vamos ver se a gente consegue levantar essa campanha dessa premiação de benefícios do sócio torcedor que a gente já viu aqui que ela toda dando isso tudo manto por dia um manto sorteado por dia uma moto por mês um carro por ano e outros benefícios aí camisa tipo qualquer coisa de 220 mil reais numa arrecadação de 50 milhões é totalmente viável e isso aí ia criar um impacto muito significativo mesmo são 219 mil não é nada perto do que pode arrecadar então vamos ver se a gente faz porque vai beneficiar o pessoal de longe vai beneficiar os irmãos que ficam lá enfim é uma uma boa uma boa bandeira que a gente pode encampar nós aqui lá o debate enfim é viável absolutamente viável economicamente e queria finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade e fazendo um pedido especial quem puder quem puder tiver a oportunidade de seguir a Embaixada Flaporto de Portugal Embaixada Flaporto é arroba Embaflaporto Embaflaporto quem puder dar essa força segue os caras os caras fazem um trabalho lindo de lá um trabalho absolutamente autônomo o Renatão o Renato Fernandes que é o embaixador lá fica capitaneando e essa gente é que faz o Flamengo ficar vivo ficar vibrante e ficar presente em lugares tão distantes do outro lado do Atlântico então o que puder não custa nada vamos lá vamos seguir os caras vamos fazer uma campanha também para que a gente possa fazer isso muito obrigado a vocês desculpem por ter chegado tarde desculpem por falar muito enfim desculpem por aquelas coisas que acabam acontecendo todas as vezes boa noite a todos boa noite boa noite agradecer a participação da turma no chat sempre uma presença bem legal um conteúdo bastante bastante show de bola bem legal mesmo tanto é que a nossa proposta hoje era de falar uma parte do programa da questão sócio-torcedor de off-rio a gente tinha combinado na terça-feira porém depois do resultado de ontem mudou toda o organograma que a gente do programa tá muito obrigado ter domingo só o resultado positivo que a vitória que eu acho que interessa para as pretensões do Flamengo no campeonato brasileiro e aquela coisa o time que quer ser campeão tem que ganhar fora de casa de time de time de time de ponta não adianta só ganhar da Seba e juntar os cacos para quarta-feira que quarta-feira é um jogo de suma importância a gente não pode fazer o mês de julho ser igual o agosto do ano passado em hipótese alguma tá em hipótese alguma financeiramente esportivamente institucionalmente a gente depende muito muito a gente precisa ser campeão esse ano Flamengo precisa ganhar um campeonato esse ano essa porra do cheirinho tem que acabar essa maldição tem que acabar chega não dá a gente não grita é campeão de um título importante desde 2013 isso a gente tem para seis anos não pode não pode a torcida do Flamengo não merece não merece um time que coloca 69 mil 50 mil em três jogos seguidos não pode não tem como não merece gente a torcida não merece entendeu não merece mesmo tá então assim vamos torcer para que o Jorge Jesus ele ele consiga fazer o remendo que precisa que é necessário para domingo para que quarta-feira a gente vá completo claro sem a os os jogadores que estão lesionados mas que a gente vá com carga máxima e que com pelo menos a presença de um dos dois que que chegaram para para jogar agora tá é precisamos muito do Gerson e o alerta fica ligado nós não temos banco nós não temos peça de reposição para esse para essa pancada de jogos até dezembro tá mas assim é obrigado obrigado pela paciência obrigado pela 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 participação desculpa aos amigos que hoje a conversa teve hora que ficou um pouquinho áspera mas é porque a gente está extremamente desgostoso com o resultado de ontem tá e e assim é amigo também fala não então aqui a gente está entre amigos tá é igual o jogo de futebol aqui a gente pode até se matar acabou o jogo tá todo mundo junto tá bom abraço a todos valeu saudações sobre o negros Marco seu boa noite é bom primeiro mais uma vez agradecer o convite foi muito legal conhecer vocês aí você Baís ao Wagner todo mundo chama de neto deve chamar de neto também o Guardiola de Uberlândia é isso? é é isso é mó moral né cara não entra nessa pilha do Luiz não não entra nessa não isso é invenção do Luiz cara não eu tenho que eu tenho que aguentar esse negócio de mestre então tu tem que aguentar a Guardiola de Uberlândia então agradecer pessoal foi muito legal o papo o pessoal aí do chat ficou até agora com a gente 1 e 10 da manhã batendo aí 100 120 pessoas assistindo com a gente até agora mandar um abraço pessoal terça-feira também o Prime presidente lá da Flá TT Veloso Luiz deixar um abraço saudoso um abraço fraternal de todo mundo lá do 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 debate e só queria deixar um recado gente assim a a dor ela pode deve passar né até porque Flamengo amor enfim a dor faz parte o que não pode passar é indignação a gente não pode deixar de se indignar a dor tem que passar mesmo domingo já tem outra pedreta e quarta-feira tem outra enfim não pode ficar chorando mas a gente esquecer das coisas deixar de se indignar deixar de ficar puto então é assim aceitar com 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 certa normalidade algumas coisas isso não dá certamente se nós tivéssemos nos indignado há um tempo atrás o Abel não teria vindo Marçaroso não teria durado tanto tempo Arão também não Pará René e tantos outros aí que fizeram a gente sofrer e fazem a gente sofrer até hoje é então assim é o Flamengo acima de tudo gente não tem jogador não tem ninguém acima do Flamengo nem Zico acima do Flamengo é Flamengo é sempre maior do que tudo de que todos então errou é porrada errou não tem perdão fez coisa boa nos trouxe alegria é bater palmas é simples assim ficar rebolando pra poder passar a mão não dá gente não dá é por isso que a gente ficou sofrendo tanto tempo aí e graças a Deus que teve uma alma santa aí que trouxe JJ porque vocês imaginam o Abel demitido ok qual o outro técnico teria capacidade de dirigir o Flamengo hoje onde nós estaríamos hoje vocês veem aí os times que voltaram no campeonato brasileiro times horrorosos medíocres jogos horrorosos imagina um Flamengo nesse estágio então assim a gente tem que dar muito tempo pra ele trabalhar a gente tem que entender que o JJ é um técnico de ponta e se a gente sabotar um cara desse se a gente perder um cara desse fechou a porta ninguém mais de qualidade vai vir a gente vai ter que ficar se contentando com o técnico brasileiro que vai ficar naquele roda-roda naquela merdinha de tudo entendeu a gente tem que abraçar a gente já teve com o Rueda uma oportunidade que deixou passar o JJ a gente tem que abraçar esse cara dar toda a confiança com esse cara porque se a gente perder o nosso time vai ficar queimado na Europa o jogador vai pensar mil vezes antes de vir pra cá entendeu então assim por outro lado se ele der certo muitas portas vão se abrir amanhã o JJ vai poder sair e vai vir um outro técnico de ponta então assim porque a gente está num processo na minha visão irreversível eu não vejo mais nenhum técnico brasileiro assumindo o Flamengo eu acho que não tem a mínima condição da gente voltar esse futebolzinho medíocre que a gente praticava aqui então é isso pessoal desculpa por ter me alongado no Boa Noite e quando precisar estamos juntos você é o único perdoado para eu alongar o Boa Noite a gente não deixou você falar você podia falar meia hora e eu estava rindo aqui não é de você não eu estava rindo aqui do Charter o Rafael Muniz falando que o Lebron é o mestre dos magos é o mestre Yoda ele já não gosta mais de mestre mestre dos magos e mestre Yoda é mas em compensação em compensação o Marco estava falando aí eu estava pensando no Celso Rote puta que pariu porra você gira aquele programa na Fox você é super técnico não você que estava Zé Ricardo especialistas ali é tudo que tu não pode fazer assista e é tudo que você não possa fazer não tem que fazer assista meu Deus cara meu Deus cara na época da Copa parecia que era pior porque era era Luxemburgo Zé Ricardo Leão nossa senhora Leão Leão mas aí tinha dia que ia o Wagner Mancini tinha dia que ia o Jair Ventura Jair Ventura Jair Ventura nossa senhora Jô Soares você tinha que eu tinha que fazer a pergunta pro Jô Soares duas, três vezes pra eu poder entender graças a Deus que eu não vi nossa perdeu nada difícil pessoal vamos encerrar por aqui deixa eu só falar o último negócio que eu esqueci cara o André Dias mandou aqui é é Ibarbo Victor Ibarbo que era o cara bom do Atlético Nacional não era nem o não era nem o Marcos Moreno nem o Copete o Berri nem o Copete não gente se o Marcos Moreno era o bom vou te falar mas não é gente vamos terminar o Charles Guerreiro fez mais gol que ele se lembra quando ele fez gol contra o Larito com até Aleluia na rádio Aleluia foi contra o Volta Redonda o Flamengo perdeu o jogo 2x1 2x1 e ele fez o primeiro gol dele e aí depois ele fez o gol contra o Caboré Caboré no Flamengo ele fez dois gols mas o que o Bernardo lembra do melhor dele foi o Wembley que leu o Jair em Wembley jogar na seleção 5 minutos de jogo do segundo tempo os 25 segundos do tempo ele vai só ele só ele o gol agora eu se consagro vou encerrar aqui porque a gente tem que dormir como o Bernardo disse aqui a gente arranca o rabo aqui mas a gente é amigo é que nem futebol futebol você dá um carrinho no outro dá um tapa na cara do outro lá no final tá saindo todo mundo abraçado aqui a gente briga aqui tem ruge aqui mas é porque a gente quer alguém do Flamengo aqui é todo mundo amigo todo mundo aqui é torcedor do Flamengo como disse o Leblon o nosso mestre o Yoda o Yoda o Yoda é melhor que Mestre dos Marcos nesse período de descontração a gente acaba o bate-bola de hoje é eu entrei boa noite desculpa no momento que eu entrei o pau estava comendo aí eu lembrei daquele meme nada não foi nada segue o jogo nada nada não foi nada não foi nada não foi nada gente nada esperou o contato olha beijo pra todo mundo aí saudações rombro negro valeu um beijo pra todo mundo e essa feira tem mais bate-bola rombro negro não foi nada não foi nada O que é isso?